Solicito aos deputados que façam registro biométrico, dispensa a leitura da ata, dou por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Vamos retirar a matéria da pauta, porque já foi apreciada na reunião anterior. Vamos votar agora os requerimentos que foram lidos. É, aqui nós já lemos há pouco tempo, então, requerimento 9932 do deputado Enes Cândido, deputado que aprova e permaneça como se encontram. Aprovado, 9901 da Amanda Teixeira Dias, para visitar o Hospital Metropolitano de Célio de Castro e ver o modelo de gestão SSA. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. E aqui os requerimentos da obesidade e a doença, desafio de todos, que são os requerimentos 9988, 9989, 99990, 9991, 9992, votando em bloco. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. E também os dois requerimentos, porque nós ainda estamos sem toner, que foram lidos ali agora. A gente põe em votação. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Os dois aprovados. 9996 e 998. Mais uma vez, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. A presidente, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizem pedidos de votos. Essa audiência tem a finalidade de debater a realização de exames de mamografias e biópsias e cirurgias oncológicas. Estão presentes os seguintes convidados. Convidamos o secretário Fábio Baqueretti, Vitor, secretário de Estado da Saúde. Doutor Luciano Moreira de Oliveira, promotor de justiça do Caos Saúde. Edivaldo Farias da Silva Filho. Presidente do COSENS. Clécio Enio Murta de Lucena, diretor de defesa do exercício profissional da Associação Médica de Minas Gerais, representando Fábio Augusto Guerra. Samuel Pires de Moraes, do CRM, representando Jordani Campos Machado, Sindicato dos Médiuns também de Minas Gerais. Leandro Amaral Saúde, secretário municipal de saúde do governador Valadares. Dulce Pimenta, secretária de saúde de Montes Claros. Queremos também pedir que se sentem nas carteiras aqui na frente. Ricardo Hernani, presidente do CRM... Ricardo Hernani, está aí? Não. Ah, está. Ok. Bom. Meus amigos, essa pauta aqui, queremos agradecer a todos que estão aqui presentes. e fico, assim, bem feliz, porque temos aqui representantes de quase uns 10 hospitais, dos mais de... quase 100 de Minas Gerais. E dizer que esse tem sido um ano bastante profícuo. Um ano em que os hospitais estão recebendo emendas estaduais, porque nós conseguimos propor e aprovar, e o governador Romeu Zema sancionou uma emenda que fez com que os hospitais filantrópicos passassem a receber, nesse ano de 2024, emendas de deputados. E tivemos aí a aprovação praticamente por unanimidade. também tem algumas coisas que a gente fica muito estupefato de ver a burocracia dificultando. Por exemplo, o hospital universitário, extremamente importante em Montes Claros, da Unimontes, ele é proibido de receber recursos da Secretaria de Estado da Saúde. ele é proibido. Então, nós já propusemos uma emenda com a Constituição e queremos, agora que o nosso presidente nomeie os membros e a gente consiga aprovar uma emenda constitucional que mude essa situação, visto que, outro dia, a gente estava com o reitor Wagner de Paulo Santiago e o secretário Fábio Aquerete, precisando remodelar toda a porta de entrada do hospital, o valor seriam 11 milhões e 600, o Fábio separou o dinheiro e aí não pôde passar por essa questão da lei. Então, algumas coisas a gente vai caminhando. Nós estamos bastante preocupados com relação à questão do câncer. em especial o câncer de mama. Eu gostaria de tecer algumas considerações para que o secretário, então, possa complementar. Nós vimos em Minas Gerais um programa de alto sucesso, que é o Valor a Minas e que é o Opera Mais, porque o SUS é o melhor programa do mundo, mas esse ano nós vamos completar 18 anos que o partido que está mandando aí no país hoje, ele manda no país de 2002, até aqui são 18 anos. Ex-presidente por dois mandatos, a Dilma no primeiro mandato e a Dilma e o vice que ela escolheu no outro mandato. nesse interstício aí teve quatro anos de um outro presidente e agora volta esse partido a mandar no Brasil. E o grande problema desse programa maravilhoso que é o SUS, realmente é a questão dos valores pagos para os hospitais e os profissionais. então, nós temos aí uma consulta médica a 10 reais, um raio-x de tórax a 6,50, só o filme custa mais de 25 e aí nós vamos vendo essa situação. E aí, por falta de resolver alguns problemas de gestão dessa turma que está aí há 18 anos mais a outra turma que ficou quatro, nós vemos que o pessoal prefere, não sei por qual motivo, que as mulheres não tenham o seu diagnóstico precoce no câncer de mama. ou no câncer de cabeça e pescoço ou no câncer de próstata para morrerem e gastar muito dinheiro do povo com quimioterapia paliativa. Enquanto que, às vezes, uma simples biópsia no início poderia colocar essas pessoas no estádio 1 de mama que daria um índice de cura de 95%. Eu gostaria de passar alguns slides para que o secretário e a nossa competente Camila possam fazer uma avaliação das coisas que a gente tem visto na prática comum. Vamos passar. O câncer é o principal problema hoje de saúde pública no mundo. As quatro principais causas de morte prematura, quer dizer, antes dos 70 anos de idade, a maioria dos países, segundo o Instituto Nacional do Câncer, também conhecido como neoplasia, o câncer de mama, neoplasia de mama, o câncer de mama caracterizado pelo tumor de células cancerígenas, é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, 30%, atrás só do câncer de pele. Vamos passar? Aqui são os dados do Inca que coloca de 2013 em diante a quantidade de pessoas entre o intervalo, entre o diagnóstico e o primeiro tratamento. Então, a gente vê aqui uma quantidade muito grande de pessoas com 61 a 90 dias, 91 a 120 dias, 121 dias a 300 dias, muito alta, 301 dias a 365 dias, começa a diminuir, provavelmente que a mulher já morreu. Com mais de dois anos, nós estamos aqui zero, provavelmente porque o pessoal está aí morto. E sem informação de tratamento, uma quantidade muito grande, dando 28%, que não tem nem informação de tratamento em Minas Gerais. Pode passar? A Lei 11.664, de 29 de abril de 2008, ela é clara que a realização do exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Aí, a Dilma fez uma portaria, 61 de 1º de outubro de 2015, em que torna pública a decisão de não ampliar o uso de mamografia para rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas fora da faixa etária atualmente recomendada. Quer dizer, passou um decreto acima da lei botando só de 50 a 69 anos. E agora nós temos um projeto de decreto legislativo, é o número 679, de 2019, que está paralisado na Câmara Federal para poder caçar o decreto que prejudica as mulheres editado no governo da Dilma. Para que os pacientes diagnosticados com câncer consigam realizar o tratamento dentro de 60 dias, seria necessário, seria necessário. E aqui, né, secretário, a nossa competente Camila está com essa bola já há algum tempo, já falamos disso aqui, umas cinco ou seis vezes, e queremos que a gente não fique apenas conversando para nós mesmos, que as coisas possam ter uma resposta. Até falar assim, não, não queremos fazer. Então, o primeiro deles seria a flexibilidade de acesso da PPI de acordo com o município e não somente na área de câncer com toda a macro para apenas um polo de tratamento. A sugestão seria o seguinte, cada cidade, ela poderia referenciar para até duas macros. E no noroeste, onde é o maior problema, acho que de Minas Gerais, ela poderia referenciar até para três macros. Com isso aí, poderia ser melhor. É eu que estou passando? A incidência do câncer de mama, nós temos aqui o seguinte, na região sudeste, em 2022, nós tivemos 39.330 casos, sendo que no Espírito Santo foram 900 casos, Minas Gerais, 7.670. Vamos atentar para esse número, 7.670 em 2022. Provavelmente, nós estamos com... Estou sabendo passar aqui, não. Me ajuda aqui, alguém. É para trás, nós estamos para trás aqui. Voltar aqui. no Rio de Janeiro, 10 mil casos, em São Paulo, 20 mil casos. Então, nós estamos estimando em 2022, 73.610 casos novos. Pode passar? Aí, aqui, secretário, nós já começamos a ver uma falha do registro grave, uma falha grave do registro hospitalar de câncer de Minas Gerais. Está aqui o exemplo de Montes Claros. Está aqui a Dulce. Dois Unacons. A Santa Casa de Montes Claros, que tem mais de 500 leitos, no ano de 2021, ela só teve no registro hospitalar de câncer, 11 casos. Impossível que isso esteja assim, Cacá. Impossível. A Fundação de Saúde de Ilse de Quadros Godinho está aqui com 197 casos. Deve ser mais de 500. Então, provavelmente, aqui, o hospital não está informando o registro hospitalar de câncer adequadamente ou nesses dados que são passados do hospital para cá. Então, eu acho que é preciso ser feita uma auditoria urgente pela Secretaria Municipal, Secretarias Municipais, com a Secretaria Estadual, porque nós não estamos sabendo o que está acontecendo realmente aqui. Quer dizer, se olhar isso aqui, vai ver que está completamente diferente até do faturamento e do TABWIN. Estou tentando levantar até da questão do TABWIN. Então, aqui, 2020, ano da pandemia. Quer dizer, foi lançado 66 casos da Santa Casa, 170 no Hospital de Ilse Godinho e Montes Claros, no tempo da pandemia. Mais casos do que em 2021, que a pandemia já tinha diminuído. Taxa de mortalidade por câncer de mama. Pode passar aí? Nós estamos... Pode passar? Quem está olhando? Quem está... Aí. O que está acontecendo ali? No ano 2000, a mortalidade era uma e ela tem aumentado o tempo todo. Quer dizer que tem mais aparelho, tem mais cirurgião, tem mais Unacom e a mortalidade está aumentando? Provavelmente é por falta de mamografia e por falta de biópsia em tempo hábil. Então, nós estamos vendo ali em todos os cenários a mortalidade aumentando, atingiu um pico e começou a cair um pouco ali depois de 2020. O outro slide, mortalidade proporcional que a gente vê uma diminuição de óbitos na faixa etária de 40 a 49 anos e um aumento acima de 80 anos. Pode passar? Pode passar? Mamografia no SUS. Em 2022, pode passar? Em 2022, foram realizadas 4.239.253 mamografias em mulheres no SUS, sendo 382.000 mamografias e 3.856.000 mamografias de rastreamento. Então, a gente vê que no Sudeste foram feitas 2.105.000 mamografias numa população extremamente alta. O que mostra o seguinte, as mulheres não estão sendo submetidas à mamografia. Mamografia de rastreamento. Olha para você ver. Em 2018, no Brasil, em torno de 2.5 milhões. Em 2020, caiu muito, porque a mulher não ia lá. Em 2022, é que está se tentando voltar ao que era em 2018. Pode passar? Pode passar? Mamografia de rastreamento. Em 330.808. Em 2019, 295.000. Em 2020, 163.000. Em 2021, 221.000. Em 2022, 274.000. Quer dizer que em 2022, nós estamos fazendo quase 50.000 mamografias de rastreamento a menos secretário do que em 2018. a distribuição de mamografia de rastreamento realizada por mulheres segundo faixa etária no ano 2022, é apresentada na tabela 3. A maior concentração de exames ocorre na faixa etária alvo, 50, 69 anos. E é ruim falar isso, negócio de alvo, né? Porque o Biden falou que estava na hora de botar o Trump no alvo, e aí quase mataram a pessoa. Então, até vou mudar isso aqui no slide. Então, de 35 a 39 anos foram feitas 4.782 mamografias, de 40 a 49 foram feitas 73 mil, de 50 a 69 274 mil, mais de 70 anos 15 mil. Pode passar? E mamografia com finalidade diagnóstica, né? Em 2018 foram 63 mil, em 2019 67 mil, em 2020 caiu para 52, voltou para 59, e em 2022 62 mil menor ainda do que 2018. E aqui, eu não fiz o levantamento até lá atrás em 2011, porque se for feito 2011, aí é que a gente vai ver a quantidade muito pequena em nossa Minas Gerais. O número de mamografias no CEAE nos últimos nove anos, na faixa etária de 50 a 69 anos, nos 28 CEAE, havia um 27, foi feito mais um em Araçói, né? A gente vê que em 2015 foram 6.281 mamografia diagnóstico, em 2019, 14.335, e aí, então, a mamografia diagnóstica, ela, então, foi aumentando, e hoje, com 14.870. E a mamografia bilateral de rastreamento, 2.566 mil, e aí foi diminuindo, até que em 2022 volta a subir, 69.743. Memorando da SES sub-RAS, quer dizer, o memorando do Inca está diferente do da sub-RAS. Essas aí foram as que foram feitas nos CEAES, né? Vão passar? Nós temos aí como é que a mamografia coloca para a gente. Categoria 0, necessita de exames complementares ou comparação com exames prévios. Categoria 1 e 2, acompanhamento anual ou bianual, quer dizer, exame dentro dos limites da normalidade. Categoria 3, acompanhamento em seis meses. E categoria 4 e 5, indicação de biópsia. nos CEAES foram feitas em 2023 640 biópsias pelo PAF e corebiópsia, que é com agulha grossa, 2.578. nos CEAES que está tendo os dados, porque os outros dados a gente não está conseguindo ainda acessar, estamos lutando, né? A depender do resultado apresentado da mamografia e rastreamento com lesão suspeita ou altamente suspeita, birrados 4 e 5, a mulher deve ser encaminhada para investigação por biópsia. Assim, de acordo com os parâmetros do INCRA, sendo estimada a realização de PAF para 1.6 e corebiópsia para 1.4 das mulheres rastreadas, dando um total de 3% das mulheres tendo que fazer investigação. Então, os onacons estão aí. E os dados do painel Oncologia Brasil em relação aos tratamentos para câncer de mama em 2023 em Minas Gerais, temos um intervalo de tempo em dias calculado entre a data do exame diagnóstico e a data do primeiro tratamento. Então, no total, foram 1.481 casos até 30 dias, 1.015 até 60, 2.353 com mais de 60 dias. quer dizer que nós estamos praticamente com 50% dos casos com mais de 60 dias. a quimioterapia ela foi feita até 30 dias em 533, aí provavelmente a quimioterapia neoadjuvante quando o caso já é avançado e com isso a gente faz a quimioterapia primeiro. De 31 a 60, 897, provavelmente por isso também, com mais de 60 dias, 1.929. quer dizer que nós fizemos ali 210 cirurgias para quase 2.000 quimioterapia. Qual o valor de uma e qual o valor da outra, secretário? Então, nós estamos vendo o seguinte, o que é? Nós não diagnosticamos e as mulheres então vão para a morte porque não tem o diagnóstico precoce. A terapia até 30 dias com 12, que não é o primeiro tratamento, até 31 para 60 dias, deve ser paliativo ou hemorragia e com mais de 60, 214. Então, o que é que nós estamos vendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos tendo dificuldade da mulher dela poder conseguir a sua mamografia. Ela é muito burocratizada, muito burocratizada. Ela vai em um posto de saúde de uma cidade maior, por exemplo, aí é feito o pedido aí ela tem que ver lá para a secretaria entrar na regulação para depois então ser encaminhada. E às vezes a mulher até já cansou e já vai deixar o tumor ficar crescendo. E o que que a gente tem conversado e o secretário Fábio Baqueretti extremamente sensível para esse tema, querendo fazer com que Minas Gerais dê um exemplo para o Brasil podendo salvar a vida da maioria dessas mulheres. Então, a gente vê o seguinte. Aqui, nós fizemos ali vários tipos de biópsia. O primeiro deles é o de mama. Então, você tem profissionais para fazer. Quanto é que custa, quanto é que custa esses profissionais no Unacom, em torno de R$ 220,00. O material que é de uso único, a biópsia e outro material, mais R$ 250,00. Esse é o custo. O anato patológico mais a imuno-histoquímica, o custo fica em R$ 550,00. Porque hoje, o profissional da patologia, ele é dificílimo do pessoal conseguir fazer essa retenção. E custos indiretos, R$ 29,00. Quer dizer que cada biópsia de mama, corebiópsia, ele custa para o hospital R$ 1.049,00. A biópsia da próstata, se for feita com anestesia, você tem no mínimo R$ 370,00 para o ultrassonografista e o anestesista. Com o material que é usado para a anestesia, que pode ser local ou até com sedação, fica por R$ 650,00. A anatomia patológica e a imunohistoquímica em torno de R$ 608,00, custo indireto R$ 29,00. Quer dizer que custa para o Unacom em torno de R$ 1.667,28. O PAF da tireoide, o ultrassonografista, a agulha já é mais barata, porque é uma agulha simples, material que usa de limpeza, gás, luva, isso aí, em torno de R$ 50,00, R$ 160,00. E a anatomia patológica, normalmente, não precisa de imunohistoquímica, em torno de R$ 50,69,00 de custo. Um tumor de faringe, orofaringe, o profissional da cabeça e pescoço, que só tem 96 em Minas Gerais, que atendem pelo SUS, ele custa para o hospital em torno de R$ 550,00. No caso da faringe, R$ 160,00. No caso da laringe, que tem que levar para o bloco, para o bloco, tem que sedar o paciente para fazer uma biópsia de laringe, R$ 923,00. Sabe quanto é que é, secretário? E Camila, que é pago para o profissional que faz a biópsia da laringe, R$ 19,60,00 para levar para o bloco. Dependendo de onde ele estacionar, fica mais caro o estacionamento que ele paga do que o que ele vai ganhar pela biópsia. Já tem muito serviço para o pessoal de cabeça e pescoço, então nós estamos com um problema de que se há de laringe, que tem 95 de cura só com radioterapia exclusiva, você está tendo que fazer larinjectomia total desse pessoal. Para fazer uma biópsia de gânglio linfático, profissional, no mínimo R$ 550,00 e o material anestésico 461, mais zonato patológico, glândula salivar, mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui nessa planilha está o custo que os zonacons têm. E aqui, o que que o o que que o SUS tem pago para fazer essas biópsias? Função de mama por agulha grossa paga R$ 140,00. Então, é muito difícil de você pagar o profissional, pagar a biópsia para poder cuidar dessa mulher. O exame da anatomia patológica, 45,83. Nós não botamos a imune estoquímica aqui. O exame de faringe e laringe, R$ 19,06. É uma brincadeira, secretário. O que o SUS faz com os pacientes de cabeça e pescaço, cabeça e pescoço. Aqui, de gânglio linfático, você pegar um médico e a maioria não tem coragem, por exemplo, de fazer uma biópsia do pescoço, tem que ir para os zonacons, que aí é com cirurgião de cabeça e pescoço, R$ 46,19. A tireoide, R$ 23,73. Se botar mais o ultrassom, R$ 24,00. E para o material que precisa, R$ 0,63. Talvez seja a única coisa nesse país que seja menos de R$ 1,00. Não sei se tem alguma coisa. Pipoca? Não tem. Então, é isso o que nós estamos vivendo e é por isso que os casos de câncer estão estão aí aumentando. De maneira que aqui, secretário, nós humildemente colocamos o seguinte. O custo da biópsia de mama, R$ 1.149,00. O repasso do SUS, R$ 283,00. É uma diferença, é um... o hospital tem que se virar para arrumar R$ 866,00. Na próstata, se tiver o anestesista, aí é que a situação é mais complexa. Na questão da laringe, você vai precisar do anestesista, sedação, biópsia, que é um problema. Não são muitos casos, não são muitos casos, mas tem roquidão, faz a vídeo, tem problema, faz a biópsia, está aqui a laringe. e aqui nós estamos colocando aqui uma proposta de incentivo desde que o resultado saia e o paciente esteja em tratamento em até 30 dias. Em até 30 dias. Nós achamos que com a diminuição da despesa que vai ter com quimioterapia paliativa, a gente consegue ainda ter um lucro, porque saúde não é lucro, é investimento, mas você consegue ter um lucro aí muito grande. Aí as nossas ansiedades de quem está lá na ponta e a ansiedade de quem tem que pagar a conta e tudo sendo colocado a mais. Além disso, a tabela de cirurgia oncológica ela é uma tabela de 2012. Tem 12 anos, assim como várias outras tabelas, e aí você conseguir reter os profissionais para isso é muito difícil. E aí, além dessa questão das biópsias, que é a questão primordial da colocação hoje, a gente gostaria de ouvir daqui a pouco que as nossas ideias são bem aceitas pelo secretário, já ouvi ele falando, a vontade dele de resolver esse caso, porque já resolveu muitos casos, secretário, muitos casos, inclusive a questão do Opera Mais, do Valor a Minas, dos equipamentos de hospitais, do projeto de tomografias, do projeto de mamógrafos. Então, agora é a secretaria fiscalizar e botar esses aparelhos para que o pessoal realmente ponha para funcionar. A questão também do pagamento das dívidas de pró-óspedes, urgência e emergência, que estão previstos para serem pagos, alguns até já foram pagos, outros devem se pagar imediatamente. O governador Romeu Zema e o vice Matheus aceitaram as ponderações do secretário e isso já foi adiantado. vários programas de uma boa evolução e aí, além dessa questão das biópsias, a gente queria também te sugerir que dentro do Opera Mais, que a gente pudesse estar colocando a questão das cirurgias oncológicas, porque nós já estamos quase entrando em colapso sem os profissionais quererem. Cirurgia oncológica, hoje, a maioria das residências já não tem ninguém querendo participar das residências. Então, nós temos muito problema. Lá no norte de Minas mesmo, nós temos três cirurgiões de cabeça e pescoço. Um, que está lá na Santa Casa, ele não atende mais pelo SUS, só particular. Os dois que estão no Dios Codinho, um é militar, militar, foi transferido para Januária. Aí você imagina o tamanho do problema. Atende poucas vezes. Então, a quantidade muito grande. E parece que ainda teve uma médica, parece que muito boa, competente, mas querendo resolver os problemas. Gal, que trabalha na secretaria, não é isso, Cacá? E aí ela chegou e, você tem a obrigação de olhar e atender. Espera aí, mas nós temos dois no NACOM? Será que não tem que o NACOM se virar? só que o NACOM não está aguentando se virar mais. Está ali o pessoal de São Francisco, aguenta contratar mais profissional para poder colocar? Então, realmente, nós estamos com esse problema e essas são as nossas ponderações, que o secretário já conhece todas, já choramos essa situação durante inúmeras vezes e gostaria de ouvir do secretário, porque talvez até termina a nossa reunião, só ele falando, vou resolver essas questões todas, a partir do dia 1º de agosto não tem mais problema e aí o doutor Maurício fica sabendo que lá na região do Poço Alegre as coisas vão cair no local. Sheila Salvino, também secretária de Saúde de Edivinópolis, gostaríamos de convidar para vir aqui. obrigado pela presença. Secretário, a bola, como sempre, é com vossa excelência. Só falar e a gente encerra a reunião? Acho que sim. Acho que sim. Estou de pós-plantão, porque a Vitória, que é minha chefe da Santa Casa, está aqui. Foi difícil, meu plantão, viu, Vitória? Para acabar cedo, me agrada. O bicho pegou. Mas, primeiro, boa tarde, Arlen. Obrigado por ter remarcado, eu não poderia no dia 10, porque nós tivemos um grande evento de saúde digital aqui em Minas, e obrigado por ter remarcado. E é um tema estratégico para a gente. Então, primeiro, cumprimentar você, prazer estar aqui com você, estou vendo o deputado doutor Maurício, Ione aqui do lado, e meus colegas do COSEMES, também aqui presentes, secretário de Saúde, estou vendo vários prestadores aí, amigos, eu tenho para tudo que é lado do Estado. Então, para ser bem rápido, dizer que eu e o Arlen, o Arlen é radioterapeuta, entende bem de oncologia, e a gente discute muito nos bastidores o que nós temos programado. Nós temos uma apresentação, se alguém puder ir colocando enquanto isso, eu vou passar muito rápido a apresentação. Mas dizer que boa parte do que o Arlen apresentou aqui, o que o presidente apresentou, é exatamente a base do que nós estamos discutindo dentro da secretaria. Eu sou, então, acho que todo mundo já sabe, sou médico, trabalho como radiologista na Santa Casa, e faço biópsia, hoje eu faço só os exames, mas eu fazia biópsia, faço ainda biópsia, faço PAF de tireoide, algumas funções fora do SUS, mas a gente sabe muito bem do grande problema que é hoje da mama, em especial, em que, apesar que o Arlen traz bons dados, falando que a mamografia não é universalizada ainda, nem todas as mulheres, mesmo, num público ainda restrito, estabelecido pelo Inca, vão falar especialmente do público de 50, 69 anos que o Inca determina, nós sabemos que temos outros grupos com história familiar de primeiro grau, que também são incluídos dentro do processo de rastreio, mesmo este grupo sendo pequeno, a gente não consegue atingir a meta. Mas o nosso problema é muito maior do que a própria mamografia. Boa parte das mamografias não aparecem nos sistemas oficiais, são feitas por consórcios, outros tipos de contratação, que nos sistemas oficiais não aparecem. Que é um outro ponto que o Arlen traz muito bem, nós somos cegos em relação a dados, isso é um problemão. Não é à toa que a saúde digital que nós lançamos no Tech Day no dia 10, agora, é uma base nossa é conseguir pegar todos os dados, então, interoperar todos os dados e termos esses dados todos estabelecidos para a gente entender onde estamos. Mas em termos gerais. Então, só para a gente entender, os gestores, meus colegas médicos, mas os gestores todos da área, eu estava conversando com a Ione aqui, ela tem a mesma sensação prática, que nós temos que garantir o início ao fim na mama. Não adianta a gente achar que o problema está só em mamografia, se o problema está só no especialista, nosso problema está na experiência do paciente do início ao fim. e aí é um ponto que nós colocamos como premissa, que eu coloquei para a equipe e a Camila, junto com a equipe, está discutindo bem, isso faz parte de tudo, Arlen, que é, a gente quer tirar a burocracia do meio do caminho. O primeiro ponto, a mulher que é elegível por rastreio, ela não tem que precisar de mais ninguém, a não ser da própria vontade e do acesso à mamografia, uma mamografia de qualidade. Você falou bem, nós aí renovamos os mamógrafos para mamógrafos digitais no Estado inteiro. É importante dizer que poucas pessoas sabem, mas nós temos um controle da qualidade das mamografias no Estado, poucos Estados fazem isso, a gente faz junto com a Universidade de Física, da UFMG, e a gente consegue, então, avaliar a qualidade dos mamógrafos. Então, a gente faz por amostragem de cada uma das mamógrafas e a gente hoje não tem mais, dentro dos mamógrafos habilitados do Estado, fazem parte da rede, nenhum mais analógico, todos serão digitais. Isso é um avanço enorme no diagnóstico. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto que nós temos aqui, que não pode existir mamografia sem laudo, não existe mamografia sem laudo. Mamografia sem laudo para o paciente é apenas um filme, mais nada. O colega médico que não é radiologista, ele não vai saber interpretar uma imagem sozinho, não vai, não vai, gente. É específico. E a biópsia tem a ver primeiro com laudo. Então, nós estamos criando na linha nossa, primeiro, a mulher tem acesso anual à mamografia nos critérios. Vamos falar de rastreio, gente. A gente sabe, dá um birragem zero, dá alguma alteração, você faz em menos tempo. estou falando em rastreio. Então, a mulher, ela vai ter acesso, 100% das mulheres do Estado na idade vai ter acesso, independente de um pedido médico, de um pedido que for, nós temos que garantir, isso é o primeiro ponto. Para isso, nós temos que garantir que toda mamografia feita será paga. Isso é o primeiro ponto, e bem paga. O segundo, essa informação de forma imediata do laudo, ela vai ter que ter um prazo de ser dado, curto, em que dentro dos sistemas oficiais, especialmente o SISCAM, esse laudo vai ser dentro do nosso indicador. Já estou contando a historinha toda, como nós vamos chegar até lá. Esse laudo, dependendo do que dê no BIRADS, nós vamos já automaticamente indicar o ultrassom complementar, indicar uma consulta ou teleconsulta dentro do serviço, para que a gente já tenha indicado a biópsia. E a biópsia vai ter a ser agendada, com o prazo do anatomopatológico. E o nosso valor a ser repassado, falando em termos gerais, a todos que estão nos ouvindo e vendo aqui, ele vai ter a ver com estes prazos. Nós temos o prazo já depois do anatomopatológico. Essa lei existe. E por mais que seja ainda um problema em alguns lugares, ele é o menor dos problemas da mama. Ter o anatomopatológico, a Dulce está aqui, chegou o anatomopatológico para a Dulce lá de adenocarcinoma de mama, ela rapidamente consegue a primeira consulta com oncologia. O problema é chegar o adenocarcinoma para ela, sendo que tem a mamografia com um birrade 4, ou um birrade 0, 3, que ainda não fez a corbiópsia. Então, em termos gerais, e PAF também, em termos gerais, nós vamos garantir, então, que a mulher, ela não vai ser jogada na rede, ela vai ser olhada do início ao fim. E o valor que nós estamos trabalhando, esse valor vai estar vinculado a estes prazos. quem for eficiente, aos municípios eficientes, com os prestadores eficientes, eles serão realmente beneficiados. Então, por isso que eu falo município e prestador, que quem contratualiza o município, e essa bonificação, esse valor a mais, ele tem que estar com este envolvimento. Porque muitas vezes eu sei que o prestador ele é eficiente, mas a forma de contratação e a forma de encaminhamento dos pacientes, muitas vezes, para o município é falho e perde-se tempo. Então, estes prazos têm que ser muito bem automatizados. No mundo ideal, a gente quer fazer isso tudo, no mundo ideal, a gente quer fazer isso tudo de forma automática por aplicativo. A mulher, ela vai agendar ela própria, ela vai receber um recado que está na hora da mamografia dela anual e todo o processo vai estar na palma da mão dela e essa informação vai chegar na atenção primária. Onde tem que chegar? E todo esse dado chegará no Unacom quando o câncer for diagnosticado, ou Cacom. Então, este é o ideal lá da frente, mas o caminho que é a curto prazo é fazer exatamente a garantia, a garantia de acompanhamento de cada etapa desse processo. Eu vou passar alguma parte da apresentação, Arlen? Eu vou passar bem rapidinho, só quero lembrar para vocês que nós fizemos que nós fizemos ainda em 2023, os mamógrafos, 75 milhões de reais para 46 municípios, então foram 62 mamógrafos. É importante dizer que, estruturante, nós já temos mamógrafos chegando muito novos, Santa Casa vai chegar agora, não é, Vitória? É um ou dois Santa Casa? É um mamógrafo? Lembrando que, isso é superimportante, viu, Alex? Uma coisa que você, talvez, tenha ouvido eu passar para vocês nas outras Assembleias Fiscaliza, nós passamos já um recurso por pacote de mama, dentro da média complexidade. e este valor já era para pagar um valor de pacote adicional, essa novidade que tem na política nacional de mais especialistas, ele já foi pago, foi pactuado, Edvaldo, no COSEMES, foi pago, só que ele faz parte de vários pacotes da média, vários pacotes da média. Então, qual que é a diferença agora? Nós estamos querendo olhar só para a mama, com recurso novo, só para a mama, porque, dentre tantas coisas que os municípios têm para fazer, dentro desse pagamento de pacote, onde até o pacote é valor superior ao que hoje o Mais Especialidades colocou nas OCIs, nos valores de pacote, o nosso valor é superior já do que o Ministério publicou agora, ainda é inferior ao que a gente publicou. Só que a gente percebe como que faz parte de um pacote completo, de vários outros pacotes, tem alguns pacotes que andaram mais do que outros. Então, a gente quer meio que dizer aos municípios, municípios, esse recurso, utilizem nos outros pacotes que nós vamos fazer um só de mama agora. Vamos dedicar a mama para esse recurso ser bem casadinho na mama. Eu queria colocar que nós temos aí na alta complexidade, no CADT hoje, de recurso vinculado à PPI, 50 milhões de reais, é um recurso ainda muito pequeno para o tamanho do desafio que nós temos em oncologia, e o Estado tem hoje 40 serviços de alta complexidade. Eu quero já prestar conta aqui, porque se as cosemes estão nessa fase de discussão, isso hoje é o cenário de habilitação. Essa habilitação que nós temos aí é o que nós temos hoje. Com o novo critério que o Inca soltou, nós temos a possibilidade, então, de novos serviços oncológicos no Estado. O Norte já temos Janaúba, ainda não está habilitado oficialmente, e a Arlen está colocando como ainda a possibilidade da Norte, mas é Janaúba que já foi decidido pelo território. E nós temos em cada uma dessas regiões a possibilidade de mais um serviço de oncologia pelo novo processo de prevalência do Inca. Nós já colocamos, obviamente, a necessidade sempre de recurso novo. Então, esses são os serviços possíveis por macro-região, então, a conformação do Estado ficaria dessa maneira. eu não quero muito focar nisso, não, mas só para vocês entenderem que há uma possibilidade, possibilidade não, iremos ampliar os serviços, porque é uma doença cada vez mais prevalente. Eu queria só colocar, como eu falei, nós temos três projetos estratégicos como linha de cuidado, mama, coluterina e próstata. Então, a mama é a primeira. Então, estou trazendo para cá, para a gente encerrar a reunião depois da minha fala, não é, Arlen? que é um projeto estratégico, ok? Então, câncer de mama, a linha de cuidado vai sair. Na verdade, a discussão já foi muito alongada, nós estamos na fase agora de levar isso para a discussão bipartite, houve uma reprogramação pela discussão das O6 dentro do programa Mais Especialistas, e nós estávamos vencendo algumas etapas muito mais vinculadas em como garantir o acesso à informação, que é um gargalo, para a gente poder pagar. Então, dentro dessa história que eu contei que a gente quer chegar, é garantir que a mulher ela vai poder andar de forma contínua na rede e a gente vai realmente pagar um valor diferenciado se a gente conseguir, a primeiro momento, entre a mamografia realizada e o anátomo patológico de quem tem câncer de 60 dias. Estou contando o tempo do anátomo patológico, estou contando o tempo do laudo, da TC, da dona da MoMA, estou contando o tempo de ir no especialista, de fazer a biópsia, o APAP, e sair o anátomo patológico. Então, se a gente conseguir casar isso num tempo esperado de 60, nós vamos pagar um diferencial importante. esse diferencial está vinculado a um valor de mercado da agulha de biópsia, um valor de mercado do anátomo patológico, da imunistoquímica, que é um outro que nós temos que tem mama. Então, este é o processo que nós estamos passando agora. Nós temos hoje, no Brasil, a inversão dos terços. Nós temos um terço de diagnóstico precoce contra dois terços do diagnóstico tarde e mama. Pais desenvolvidos é exatamente ao contrário. E a nossa meta é realmente inverter isso. A gente sabe que isso diminui o EQT, quimioterapia, isso aumenta cirurgia curativa, ou quadrandectomia, ou mastectomia, e a gente tem noção completa de quando isso funcionar. De fato, nós vamos conseguir inverter isso. Porque serviços oncológicos, unacons e cacons, nós temos muito bons no Estado, nós temos que nos orgulhar disso. Só que a gente precisa dar o diagnóstico precoce e dar previsibilidade. E aí, na próxima rodada de inclusão dentro do Opera, Arlen, é um compromisso nosso, e aí eu estou aqui falando pelo Edivaldo, estou falando aos secretários, a Dulce, aos secretários, Leandro, todos os secretários que estão aqui hoje, nós vamos incluir no Opera Mais, sim, os procedimentos cirúrgicos. só para vocês entenderem o que isso significa. A Helder está aqui no São Francisco, apesar que Belo Horizonte não está indo muito bem no Opera Mais, não está crescendo tanto igual outras regiões, é uma tabela diferenciada, e a gente fala que realizou a cirurgia, é a cirurgia paga. Isso dá ao prestador e ao médico uma previsibilidade, o Opera Mais já ganhou essa fama que vamos pagar. E, obviamente, nós estamos falando que hoje o Opera Mais nós estamos chegando em um nível de cirurgias realizadas em que nós estamos falando que nós estamos chegando a 400 milhões de reais por ano só de cirurgia letiva, para um Estado que nunca teve política de cirurgia letiva. Então, quando eu trago cirurgia oncológica, eu estou trazendo um custo a mais e cirurgia realizada é cirurgia paga, é um custo muito grande. Então, é mais um passo importante, é por isso que nós temos que alinhar alguns pontos com os municípios, especialmente nas execuções das cirurgias vinculadas ao recurso federal, para que a gente libere o nosso recurso estadual. Nós estamos vendo alguns municípios executando cirurgia letiva no recurso estadual ao invés de gastar o recurso federal. Isso deixa o recurso federal parado, que é FAEC, ou seja, se não usar, não gasta, enquanto que o MAC não. O MAC é o mesmo MAC de várias outras coisas. Então, são alguns pontos, num estado com 853 municípios, por mais que o COSEM seja super alinhado, é difícil chegar com esse raciocínio, mas nós estamos vencendo, etapa por etapa. Eu recebi da micro de Tayobeiras, da micro de Tayobeiras, um print de um grupo. Tayobeiras não tem mais cirurgias para fazer de vesícula, e é, acabou. Pedindo para a micro região. Alguém tem cirurgia pronta para operar? Aí uma secretária municipal de saúde de um município falou, eu tenho, eu tenho duas vagas para amanhã, eu já te mando agora. Ou seja, nós já estamos num nível de alguns municípios que está zerada a cirurgia. E nós já estamos garantindo com a bonificação também os demais. Então é o momento sim de a gente pensar na oncologia, para aproveitar, porque a média complexidade pode ser absorvida por estes hospitais e os grandes hospitais habilitados ficarem de fato com a alta complexidade oncológica, cardíaca e neuro. Ortopedia e trauma, hoje a gente está conseguindo ser mais capilarizado. Então, o ponto que eu queria colocar é que nós estamos considerando um novo valor vinculado ao procedimento biópsia na mama. Nós estamos considerando o IPAF, nós estamos considerando que vamos pagar por prazos, nós temos que garantir prazos na mama, e aí, que é o ponto principal, nós temos que garantir aos municípios e prestadores eficiência nesse processo. Porque o sistema que nós temos hoje para a gente acompanhar o SISCAM, o SISCAM não é alimentado de forma oportuna. o SISCAM vai ser o local oficial, entre, lá nós temos a entrada do laudo de mamografia, nós temos a entrada do laudo de anato patológico, e nós temos, então, como acompanhar. Então, isto é que vai para o COSEMES agora, para a discussão bipartite, os valores serão adicionados aos valores federais vinculados às OCIs, que nós já estamos fazendo a discussão, não é, Camila? Então, o que eu garanto já para você, Arlen, nós não teremos mais estes valores insustentáveis vinculados aos procedimentos. Então, nós estamos falando de mama hoje, isso será progredido para a próstata e coluterina, o Opera Mais vai absorver cirurgias oncológicas, na próxima revisão do seu rol, a gente faz, geralmente, uma revisão anual, fizemos no final do ano passado, nós já estamos caminhando para uma nova revisão, e, como ideal, já adiantando, nós temos uma encomenda, uma reunião com a Google, com o Google que eu fiz, inclusive, semana passada, a gente quer ter, na palma da mão da mulher, que ela receba e ela marque a consulta, ela refaça tudo sem depender do gestor. Mas, para isso acontecer, nós temos que garantir que nós vamos pagar cada procedimento realizado, e é o que a gente tem de expectativa. E o gestor não vai achar ruim, ele quer que o paciente dele seja atendido no tempo oportuno. Esse é o mundo ideal, esse último do aplicativo, do formato que for, ele gera um pouco mais de tempo, mas, de forma inicial, imediata, a política vai se construir muito parecida do que dos pontos que você colocou aqui para nós. Camila, é só isso? Mais alguma coisa? Só isso, Arlen. Então, te devolvo, pode encerrar. Obrigado. Está vendo como é que o secretário é competente? Falou. Está caminhando pelas coisas aí. Secretário, essa OCI da Mama, Camila deve ter ali os valores. Você podia citar os valores aí para nós? Da OCI da Mama? São duas OCI, mas, em média, ele varia pouco ou mais de 500, perto de 500 reais. Não vou achar ruim, porque eu ia ter que bancar sozinho isso. Então, como eu vou adicionar em cima dos 500, isso me facilita dentro do processo. facilita. Agora, você já fez... Lembrando que foi um pleito nosso, junto com o Alvesio, na época, ele aceitou a metodologia nossa. Inclusive, Edivaldo, eu queria que vocês, no Cozenhas, dessem uma olhada, porque, a meu ver, o que a OCI está fazendo? Pegando praticamente o valor que já paga no SUS, botando como se fosse um pacote, quer dizer, se fizer mamografia, se fizer anatomia patológica, se fizer biópsia, se fizer ultrassom, se fizer isso aqui, pelo preço do SUS, vai dar 500 reais. Vai dar, já dá. Então, assim, o que está colocando é botando um pacote, espera aí, e se não tiver, não precisar de determinada coisa ali, vai ser pago o pacote ou vai ser pago cada pessoa? Quando o Ministério passou, falou assim, cada paciente oncológico vai ter, de exames, 1.397 por ano, certo? Não se conseguiu operacionalizar isso. Por quê? Por exemplo, tem paciente que tem 10 anos que está fazendo revisão, esse paciente vai ter os 1.397? Ninguém fala. Não se determina as coisas. Então, por exemplo, Montes Claros, o que acontece? Paga pelo preço do SUS o exame que foi feito. Não conseguiu-se a gente pegar aos 1.397. Outra questão. Às vezes, a regulação do município e a grande maioria emperra para avaler as coisas, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, o prazo vai ser contado é a partir do momento em que o paciente chega no NACOM ou que o município, por exemplo, se ele diagnosticar um CEAI, ele manda para o NACOM, quer dizer, ele gasta, às vezes, 60 dias só para mandar ele ter uma nota patológica, até ele mandar vencer a burocracia, vai essa questão toda. Então, o que empacotou no governo federal, os pacotes do governo federal só dificultaram a vida do pessoal dos hospitais. Realmente, uma situação dramática. E uma outra questão é a questão do extrateto. Em Montes Claros, por exemplo, nós tivemos o prefeito Humberto Soto e o vice-guilherme, eles mandaram, determinaram a Dulce que pagasse todo o extrateto mensalmente para a oncologia. Isso aí juntou 18 milhões de reais. Quer dizer, esse extrateto que agora vai acabar, eles serão corrigidos? Por exemplo, você viu a questão lá de Sete Lagoas. Você pagava, o município carrega o dinheiro. O município pagava até o hospital conseguir respirar, uma dificuldade. Quer dizer, eu acho que tem que ter um sistema de auditoria mais robusto para que as coisas realmente possam funcionar. Deputada Ione, quer usar a palavra? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio. Nosso secretário de Saúde. Primeiro, quero parabenizar o Arlen, nosso presidente da Comissão de Saúde, doutor Maurício, doutor Wilson, porque eu falo que acho que como mulher também das nossas dificuldades que a gente vê no dia a dia. Quero te parabenizar, Fábio, que você tem revolucionado a saúde do povo mineiro. Acho que você tem sido um exemplo para toda a nossa Minas Gerais. Que saúde nossa, a gente tem que valer alguma coisa. E eu sinto isso hoje nesse governo, no governo do Zema, uma atenção especial, um carinho grande e muito trabalho. Então, parabéns. acho que foi uma escolha certíssima do nosso governador Zema, é o Fábio como secretário. Bom, quando você falou aqui hoje, eu falo que mamografia é um exame simples. Ele é um exame simples e que tem essa facilidade de ajudar no diagnóstico de uma doença gravíssima, que hoje é o câncer. Então, quer dizer que depois que a gente, além de salvar vidas, esse exame, ele torna-se o tratamento mais rápido e também mais barato, porque talvez não precisa chegar naquela fase já tão agressiva. Mas o que eu sinto, principalmente na região metropolitana, que eu sou da região metropolitana, a dificuldade, primeiro, que você tem que marcar uma consulta com o clínico ou no ginecologista para você pedir para fazer esse exame. Tem que marcar. Então, você vê, esse é um exame simples, rápido. Por que ele já não é essa desburocratização? Então, eu fiquei feliz quando você falou aqui da criação desse aplicativo, porque acho que é uma forma da que? É desburocratizar e nós vamos sair da mão do posto de saúde. Então, eu fiquei feliz quando você falou aqui hoje. Pois é, mas a ideia do Fábio aqui hoje, pelo que eu entendi, você quer criar um aplicativo direto, não é isso? Que toda mulher tem direito a esse exame, ela não precisa. Por que ela tem direito a esse exame? Por que ela tem que marcar e tomar consulta antes? Ela tinha que já ter esse exame na hora, liberado para ela fazer. ele não é um exame que precisa, que salva vidas e que ajuda na saúde? Então, nós não precisamos de marcar consulta nem com ginecologista, nem com clínico, com ninguém. Nós já tínhamos de ter o direito de fazer esse exame direto. Mas aí a gente marca esse exame. Então, você imagina, pedir a consulta com ginecologista, que não está fácil achar essa profissão hoje dentro dos pós-saúde. A prefeitura hoje tem grande dificuldade disso. Você marca, até marcar esse exame há sei lá quantos meses, mais de 30, 60 dias. Aí vem um pedido para você fazer a mamografia. Aí você faz a mamografia, tem que mandar para a regulação lá, tem que ter uma caminhada a fazer ainda do município. Depois você faz o exame e quando vem o resultado? Não sei quantos meses. O estado da mulher já nem é mais o mesmo, de acordo com o exame da mamografia. Porque ela fez o exame da mamografia e demorou não sei quantas vezes para vir esse resultado. Então, quando você colocou que hoje, eu fiquei até um pouco aliviada dessa questão da criação de um aplicativo e que esse exame fosse direto. Não precisasse passar hoje, gente, pelo município. Por exemplo, se eu moro lá na minha cidade, por exemplo, minha querida amada, cidade de Brité, estou lá na Santa Casa, eu posso fazer depois da manhã? Lá no Felício Rojo, eu já posso fazer na semana que vem? Você imaginou que maravilha? Você vai ajudar no diagnóstico das doenças. Vai se tornar mais rápido, mais fácil? Tinha que fazer assim. porque quando, graças a Deus, nós somos privilegiados, porque nós temos planos de saúde, nós chegamos lá para fazer na hora. Você já sai com seu diagnóstico. Nós já saímos lá na hora com esse diagnóstico do exame. E a maioria das mulheres não acontece isso. Então, gostaria, fiquei muito feliz quando você falou da criação desse aplicativo, mas é importante, eu acho, sair direto, gente, não ter que passar mais dentro do município, não ter agora, a gente tem que ainda pedir uma consulta médica, vamos direto. Aí, sim, se der algum problema assim, aí a pessoa vai procurar o atendimento, quem vai fazer a biópsia, não é todos que precisam fazer a biópsia, que vai ser encaminhado para um médico. Obrigada, secretário. Obrigada. Obrigada, deputada Ione. Doutor Maurício. Pela ordem, senhor presidente. Eu sou médico também, há muitos anos, sou ortopedista, estou bem fora dessa área. Doutor Fábio é especialista em rádio, e radiologia, mestre nessa área. Então, ele fala com mais propriedade do que eu. Mas eu acho que a nossa companheira e colega Ione está certa, mas eu acho que sempre a clínica é soberana. Eu acho que tem que passar sempre por um profissional, viu, colega Ione? Porque o exame de toca, uma palpação, dá um caminho para a paciente, dá uma orientação. Você pensou, se todo mundo quer fazer tomografia, vira um tumulto, ainda mais com essa lei da Dilma, retroagiu muito, esse decreto da Dilma obrigando a mamografia só depois de 50 anos, ou simplesmente um absurdo. Como o Erle falou, o índice de câncer de mama, 30% é abaixo de 50 anos. A lei existe desde 2008, tem que ser pacientes acima de 40 anos, tem direito à mamografia temporária, às vezes anual. e a Dilma fez esse decreto, decretando que só apenas após os 50 anos teria o direito à mamografia. Simplesmente um absurdo. Mas eu acho que antes de... Hoje, graças a Deus, eu falo mais pela minha região, doutor Fábio. Uma região, graças a Deus, bastante desenvolvida. Nós temos cidades de média complexidade, às vezes até de baixa complexidade. Tem mamografia. Os prefeitos estão doando. Na região nossa, começou com o nosso Ministério Público, estão aqui o promotor, o Ministério Público, usando aquele rendimento que realmente tem lá no Ministério Público. Na minha cidade, quando eu era prefeito até, ele falou, tem uma sobra de dinheiro, onde você quer aplicar? Nós vamos ajudar a Santa Casa. Falei, a mamografia. Então, a prefeitura ajudou, nós compramos uma mamografia de última geração, Santa Casa faz várias clínicas particulares. Então, nós temos facilidade lá. Mas temos cidades, tipo Caldas, 15 mil habitantes, o prefeito colocou mamografia no hospital, e muitas outras cidades vizinhas. Então, nós não estamos tendo tanta dificuldade nesse exame. Mas eu acho que a pessoa não pode solicitar um exame assim, qualquer idade, qualquer... Sem mais sementos, sem nenhum sintoma, sem nenhum carocim, sem nenhuma dor. Então, é preciso que o médico acompanhe desde o começo. Eu acho que a mamografia tem que ser precedida de um laudo de maneira rápida, 24 horas, 48 horas, o laudo está na mão. Mamografia, sem um laudo, não adianta nada. Deu meio que o senhor ortopedista, não consigo ler uma mamografia, porque o meu ramo é totalmente diferente. Então, precisa que tenha o laudo, sim, o laudo de maneira rápida, eficiente, 24 horas, 48 horas, o laudo na mão. Então, eu falo da minha região, graças a Deus, nós estamos tendo acesso à mamografia de maneira até rápida. Precisa ter acesso a todas as etapas. Se a tomografia, deu lá um adenocarcinoma, um exame duvidoso, é preciso que tenha um médico que age de maneira rápida. São doenças que não podem ficar esperando muito. As doenças realmente agressivas e fatais. Então, é preciso que tenha, assim, um acompanhamento da medicina. E, por isso, eu queria agradecer aqui, para finalizar, o doutor Fábio, realmente, é especialista nessa área, está voltando os olhos para essas mamografias. O assunto hoje é mamografia, é câncer de mama. Então, nós temos que abordar especialmente esse assunto. e o doutor Fábio está trazendo aqui novidades para mim e trazendo aqui algumas coisas que eu achei importantes. Essa do aplicativo Ione, fundamental. Só que eu acho que isso aí é básico, uma coisa muito importante, mas precisa que tenha sintomatologia, procura os PSFs. Hoje, todas as cidades têm os PSFs. Hoje, nós chamamos de ESF, Estratégia de Saúde da Família, não é mais PSF. Mas os ESFs são médicos bancados pelo governo federal, pelo menos 70%. Paga o médico, paga os agentes de saúde, paga a enfermeira. Por que as cidades não têm? Tem recurso médico, chegou para nós, no interior, nas cidades pequenas. Esse médico acompanha, pede, e com o laudo da mão, ele vai direcionar a paciente para o tratamento, especialmente se o doutor Fábio está dizendo que opera mais, está entrando nessa área, está pagando imediatamente, após a cirurgia. Então, nós ficamos tranquilos. Eu acho que os avanços em Minas Gerais estão sendo muito grandes. Resta, então, parabenizar o governo, parabenizar a Secretaria de Saúde e torcer para que nós continuemos nessa crescente no quesito mamografia e câncer de mama. Obrigado. Obrigado, doutor Maurício. Nós gostaríamos de ouvir agora para o presidente do Cousins. Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo, nessa audiência pública específica, na Comissão de Saúde, para a gente tratar do assunto mamografia, exames complementares. cumprimentar aqui, em nome do presidente da comissão, o deputado Arle, os demais deputados aqui presentes nessa casa, doutor Maurício, Ione, Pinheiro. Cumprimentar aqui o nosso secretário de Estado, doutor Fábio Baquereto. Cumprimentar também os colegas gestores que estão aqui de Valadares, de Vinópolis, dos de Montes Claros e todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa dessa Assembleia. No ano passado, eu tive o prazer de estar aqui na audiência, não para tratar sobre mamografia, mas aonde a gente teve o privilégio de já anunciar a troca dos mamógrafos, que aconteceu, a gente pactuou com o Estado em 2023, em junho. Estamos chegando a um ano, esses equipamentos estão chegando na ponta no hospital, como o doutor Fábio mostrou na apresentação. Já foi um grande avanço, e dizer para todos aqui presentes, que estão aqui, principalmente para os colegas gestores, que essa luta é uma luta constante que a gente vem cobrando e trabalhando junto com o Estado a respeito dos civis de mamografia e o que a deputada colocou aqui, de fechar o diagnóstico, de ter acesso lá na atenção básica, do primeiro atendimento e que o paciente possa concluir esse atendimento. A gente sempre conversa com o nosso secretário e ele é muito sensível. e essa proposta que ele traz aqui hoje, específica para a mamografia, que a gente ainda vai discutir, Fábio, sentar com o Cozenz, com os municípios, a gente parabeniza a SESO por essa iniciativa, pela cobrança também por parte da Comissão de Saúde nos ajudar, nós, como gestores, também a cobrar do Estado, que a gente vem conversando, a gente conseguiu avançar, e hoje a gente enxerga, Fábio, com essa proposta que você traz aqui, que a gente vai conseguir avançar muito na questão específica das mamas. E uma das coisas importantes, a gente colocou 40 e poucos mamógrafos no Estado, e você foi muito correto na sua fala, não adianta a gente ter o mamógrafo e não ter um diagnóstico, não ter o laudo, que é uma das preocupações que a gente tem, porque tem hora que o prestador coloca o mamógrafo em funcionamento e o resultado, e o laudo. Adianta você trazer um laudo depois que a mulher fez o exame, 60, 90 dias depois? Não, pode ser tarde. Então, isso é uma das coisas também que a gente tem que ver, temos que ver aonde vai ser alocado, se existe já essa preocupação do RH, da mão de obra para poder executar os civis, porque também não adianta a gente montar uma rede bonita, igual o Fábio colocou, desde o aplicativo de fazer o agendamento, e a rede não está funcionando. Então, isso é uma das preocupações que a gente tem que ver, fazer um trabalho sério, se realmente esses mamógrafos vão entrar em funcionamento, se vão entrar operando, principalmente, a questão dos laudos. E essa proposta que vem como pacote, que é uma política do Estado, específica para a mamografia, isso a gente vai conseguir, com certeza, aumentar muito o índice de prevalência e tratar as mulheres em tempo real. Porque hoje mesmo, eu falo como gestor, vou falar aqui um pouco como gestor, secretário. Enquanto a gente liga para um prestador que fala que tem uma mulher que precisa fazer uma biópsia, ele fala, Edivaldo, isso não paga nem agulha. Edivaldo, não paga um análise patológico. E com essa proposta sua da secretaria de trazer que ela vai vir para a discussão, César e Cosens, para a gente amadurecer, tenho certeza, deputado, que a gente vai melhorar esses índices, a gente vai dar acesso às mulheres à mamografia, porque, em Minas Gerais, quando a gente estiver aí com todos os mamógrafos funcionando, todos digitais, em pleno funcionamento, nós vamos conseguir melhorar bastante. e, além disso, com essa proposta de ter o diagnóstico e levar para o tratamento. Porque, quando você tem um tratamento, a gente fala na rede nossa, lá do norte, a gente está com dois unacom e indo para o terceiro. Após fechar o diagnóstico, a gente consegue colocar no serviço. Agora, até chegar no serviço, que é o grande problema, que é o grande entrave, que é o dinheiro. Aí, cabra sobrecarregando para a Secretaria de Saúde. Chega uma mulher lá. A gente, cabra, tendo que ir para outros caminhos. Quais são os outros caminhos? É via consórcio, é via outro caminho que não é no fluxo. E, quando a gente faz através de outros caminhos que não é via consórcio, tem hora aí para você colocar no serviço, é outra dor de cabeça. Ah, não veio no fluxo, não passou no fluxo. Então, a gente vê essa sensibilidade. Um dos pontos importantes, que a partir daquele momento que a mulher que diagnosticou ela precisa daquele tratamento, aí agora só depende dela. Não depende de eu estar ligando para o fluxo de Montes Claros, para Belo Horizonte, ou para qualquer fluxo, fala, fulano tem que ir para o tratamento, não. Então, assim, vem mesmo para somar, vai ser um grande avanço. A gente tem políticas públicas construídas aqui em Minas Gerais hoje, que é exemplo para o Brasil, que é o Opera, o valor é 2.0. Quando o Dr. Fábio fala do Opera, nós vamos chegar esse ano a quase 400 milhões de recursos estadual, onde o governo federal coloca 120 milhões em Minas, que é 10% de 1.2 bilhões que está para o país todo. Então, você vê o grande avanço, o grande avanço que a gente está tendo na Opera. E uma das discussões que a gente vem dialogando e buscando, que a equipe de Fábio, junto com a equipe do COSENS agora, já entendeu o que o Fábio apresentou, é da gente trazer a cirurgia os oncológicos para dentro da Opera. Porque hoje a gente tem um grande problema na questão da oncologia, falar um pouco aqui rápido, da química e da rádio. O extrapolamento muito alto, paciente chegando e o serviço já estrangulado. Aí o prestador tem que botar o serviço na rede, mas ele também precisa pagar a conta. Se ele não pagar a conta, ele não consegue manter que o fornecedor também não manda o medicamento necessário. Então, isso já vai dar mais um fluxo para a oncologia. Fábio, a gente vem discutindo a questão da oncologia, a gente está fechando, as previsões futuras, para a gente tentar dar uma aliviada nesse déficit, nesse extrapolamento da química e da rádio. Mas sempre a gente procura, e a gente sempre, quando vem nessa casa, a gente vê que aqui a gente sai com as propostas. Tem alguns serviços que tem, deputado. Tem. Pouco, mas tem. Quando você pega o encontro de conta, alguns serviços têm extrapolamento da rádio. Então, assim, essa proposta, eu tenho certeza que se depender do COSENS e também da equipe do doutor Fábio, que está aqui representada pela Camila, a gente vai caminhar para pactuar ela o mais rápido possível, não é, Camila? Para a gente poder, se possível, doutor Fábio, se a gente já conseguir trazer na CIB de agosto, seria um avanço para a gente já realmente levar essa proposta e colocar em prática para que as mulheres mineiras podem ter atendimento. Então, muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Doutor Arlen, queria fazer uma perguntinha para o doutor Fábio. Eu tenho uma clínica de radiologia, de imagem. Nós temos os colegas lá que trabalham, como um imaginologista que nós falamos hoje. Mas eles trabalham um dia comigo e um dia na casa deles de plantão tem três colegas meus que atendem no hospital de Porto Alegre. Agora em Pouso Alegre, atendem no hospital de Porto Alegre. Eles trabalham online. Então, o lado é imediato. Quer dizer, logicamente, tem custo que ele vai cobrar o preço do laudo, mas ele fica muito mais barato. Porque ele não precisa ir em loco, não precisa viajar. Da casa dele, faz 20, 30 laudos dia. Porque a tomografia, como você diz, é tomografia computadorizada. O computador está junto. Ele está fazendo em tempo real. Está fazendo a tomo, ele está lendo o resultado da tomo. Terminou a tomografia, já emite o laudo. Nós temos isso lá, colegas que trabalham assim. Eu acho que facilitaria. precisaria, lógico, também de ter um recurso, cai muito o preço desse médico, porque ele trabalha em casa, não tem custo de viagem, de nada, mas precisaria que ele ganhasse um X para que ele anime a trabalhar de maneira rápida, o laudo rápido, em tempo real e imediato. É assim que funciona? Pode funcionar assim, Dr. Maurício, essa forma de laudo à distância, a teleradiologia, ela é muito comum, ela vem crescendo muito. E pode, não nos importa como o laudo vem, nos importa o laudo assinado por um médico. é uma tendência de municípios mais distantes que a teleradiologia vá realmente tomando conta. A mamografia tem que ser feita por um técnico de radiologia treinado, capacitado, mas o laudo, a imagem de forma, via Pax, via distância, esse laudo pode ser dado. Tá bom? Posso falar de dois pontos? É que eu peguei a palavra aqui? Sim, senhor. Sobre o extrateto e as OCEIs. Sobre o extrateto, a gente tem uma expectativa de até agradecer as palavras do Divaldo também, que a gente vai conseguir, dentro da QT e da RT, uma garantia de um teto mais elevado. E aí, querido? Tudo bem? E nós temos uma proposta, nós temos tratativas finais com o COSEMES, nós temos uns pontos aí para vencer. E sobre a cirurgia oncológica indo para o OPERA, isso vai tirar um pouco do peso do MAC. Hoje o MAC é o que faz o faturamento dessas cirurgias. E as OCEIs, nós temos vários tipos de OCEIs. OCEIs só do rastreio, do diagnóstico inicial, e os OCEIs vinculados à biópsia. Ainda são valores que variam de... É um aumento de quase 100% do valor habitual SIGTAP, que dá R$ 66,00 para o diagnóstico, entre a consulta e a mamografia. Isso vai para R$ 100,00. Então, é um adicional que nós teremos aí que avaliar um acréscimo menor do que seria antes. mas as OCEIs, nós estamos aprendendo agora com elas também, não é, Camila? Discutindo as OCEIs. Foi segunda, terça e quarta, não é? Está acontecendo. Está sendo. E até amanhã. Está acontecendo. Então, nós vamos definir e para que isso seja a base entre várias OCEIs. As OCEIs não são só para a mama, mas a mama em específico, a gente vai conseguir, Arlen, saber a base que nós temos de recurso federal para que a gente consiga movimentar em cima delas, mas a gente está bem confiante que talvez não seja do jeito que você espera nos seus dados, mas que se aproxime bastante de algo sustentável. Pedir aí a Camila para poder dar um jeito, que hoje a cabeça e o pescoço está sendo um problema em Minas Gerais, acredito que em todo lugar, para ver a possibilidade de colocar as biópsias de faringe e principalmente laringe em um pacote. O impacto dessa cabeça e o pescoço não deverá ser muito grande. Doutor Luciano? Inclusive, doutor Luciano, estou preparando ali o requerimento para pedir ao senhor e ao doutor Daniel Lessa para ver uma possibilidade de uma investigação de suposto uso para a contratação de cabos eleitorais no SAMU Macronorte, que está fazendo com que os socorristas não tenham o seu salário garantido, porque tem que pagar esses cabos eleitorais que são contratados lá pelo SAMU Macronorte. Bom, muito boa tarde, deputado Arlen. Na sua pessoa, eu cumprimento todos aqui que compõem a mesa, todos os presentes. Agradeço pelo convite para estar aqui. O senhor é um parceiro do Ministério Público na área da saúde. Começando pelo tema da audiência pública, eu vejo com muito bons olhos a proposta do deputado de trazer essa discussão. Os dados falam por si só quando mostram a importância do câncer como uma das principais causas de mortalidade no mundo e aqui no Brasil. Não é diferente, Minas Gerais também. Por outro lado, vejo também como muito relevante a visão do doutor Fábio como gestor de pensar na integralidade do cuidado. Nós temos aqui um ponto importante trazido pelo deputado que é o ponto do rastreio, pensar então na promoção, prevenção à saúde e não só focarmos aqui em um determinado ponto, pensar então na integralidade do cuidado como o doutor Fábio colocou. É bastante esperançoso para nós vermos essa política pública já rodando, já em vias de ser implementada, mas, se me permite, acho que um ponto, até quando se coloca a participação do Opera Mais ou a cirurgia ecológica dentro do Opera Mais, acho que um ponto que eu queria trazer aqui, que é algo que chega no Ministério Público, que nós constatamos, às vezes, o gestor, principalmente o estadual e o federal, concebe a política pública e, como o próprio doutor Fábio disse, no papel está tudo redondo, mas, até ela chegar lá na ponta, nós temos um meio de caminho, uma engrenagem que precisa estar muito bem azeitada. e os números do Opera Mais são muito expressivos, doutor Fábio, mas nós percebemos no contato com alguns municípios que certamente tem aqueles municípios que descobriram o caminho das pedras e que estão avançando, mas, para nós, é muito claro, outros que não descobriram o caminho das pedras e estão tateando. Eu sinto o exemplo de duas mediações que nós tivemos no Compor, lá do Ministério Público, o órgão de autocomposição do Ministério Público, com dois municípios, não são municípios de lugares ermos do nosso Estado, não, falando de Igarapé e São Joaquim de Bicas, e nós percebemos claramente um desconhecimento da gestão, uma desorganização da gestão, falo isso respeitosamente a partir dos dados que eu acessei, em relação a compreender o mecanismo de acesso a procedimentos cirúrgicos, não estou falando de câncer, estou falando de diversas especialidades em geral, e de acessar a política que o Estado está patrocinando, que é a do Operamais. Então, fica aqui como uma sugestão e até como um diagnóstico que nós temos muito claramente da necessidade de o Estado estar bem próximo do município, se envolver, aquela ideia de eu planejar política pública, se ela não está chegando na ponta, é culpa de quem está lá, do profissional, do gestor municipal, ela não garante a efetividade e o acesso ao direito. Então, esse acho que é um ponto essencial e um papel muito importante tem aí as regionais, as unidades regionais de saúde do Estado. Tem município que a realidade é essa, a gente tem que pegar na mão, ensinar como fazer, se for o caso, ir lá, ficar uma semana com o gestor e orientar. Volto a repetir, eu dei o exemplo aqui de dois municípios aqui da região metropolitana, posso falar com tranquilidade, a questão está judicializada. A gente tinha lá, deputado, doutor Maurício, pessoas aguardando cirurgia desde 2008, agora no ano de 2024. É óbvio que esse dado, ele está equivocado. Começa por aí, o dado que o município tem não representa a realidade, ele tem que filtrar, sanear essa fila que ele tem, estabelecer um planejamento, e isso ele não vai fazer se o Estado não pegar na mão e ensinar o caminho das pedras. É mais do que uma capacitação permanente, que eu sei que o Estado faz, é mais do que isso, é de repente, imagino que vocês tenham isso, pegar o mapa de Minas Gerais, olhar aquelas instituições, por exemplo, que descobriram operar mais, estão conseguindo fazer e aquelas que não, porque se não, de certa forma, eu acabo gerando iniquidade. Aquele que é competente, que é eficiente, é lógico que a gente tem que premiar a eficiência das instituições, mas aquele que achou o caminho das pedras consegue, e aí determinados munícipes vão ficando para trás, mesmo que os números gerais do Estado sejam números elevados, eu tenho essas iniquidades. Então, em relação a essa questão do câncer, como todas as outras, eu quero colocar aqui o Ministério Público à disposição, o Centro de Apoio, ele é um órgão de orientação, de coordenação do trabalho dos colegas, então, assim que a política pública estiver publicizada, nós vamos fazer um informativo, encaminhar para os colegas promotores de justiça, para que eles possam conhecer, possam saber os dados dos seus municípios, o deputado Arley colocou aqui, as metas que o município deve atingir no rastreio e em outras áreas, para que a gente possa, dentro da forma que nós temos trabalhado aqui, que é a forma do diálogo, da orientação, contribuir para que a política pública, ela não esteja só lá no abstrato, que ela chegue para mudar e melhorar a vida das pessoas. Então, é essa contribuição que eu queria trazer e colocar realmente aqui à disposição do Estado, à disposição da Assembleia, para que juntos a gente consiga realmente ser efetivo, que é o que importa. Obrigado, doutor Luciano, o senhor realmente fez uma explanação muito boa e é importante que o Ministério Público esteja sempre ao lado da saúde, especialmente nesses gestores de cidades menores, que, às vezes, usam a saúde para fazer política e escolhem as pessoas que vão ser atendidas de maneira aleatória. Então, a promotoria é sempre muito importante junto conosco. Até falei para o senhor na minha cidade, promotor de justiça, doutor Mário, até um dos promotores, ele nos ajudou com a compra desse tomógrafo de última geração, que tem ajudado muito a população. Faço a palavra agora a Clécio N. Murta de Lucina, representando aqui o presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Deputado Maurício, a pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu poderia estar aqui falando como membro da diretoria da Associação Médica de Minas Gerais, representando o nosso presidente, doutor Fábio Guerra, mas, na verdade, eu estou aqui, não por acaso, como mastologista, sou médico ginecologista de formação e mastologista também. Feliz em saber que eu venho da mesma instituição, doutor Fábio, fui da Santa Casa de Belo Horizonte, toda a minha formação foi na Santa Casa de Belo Horizonte, fui coordenador do serviço de mastologia lá de 2011 a 2016. Em 2016, eu me afastei quando eu entrei como docente, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estou vinculado ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E, na verdade, fico muito feliz de estar vendo a gente debater um assunto tão relevante quando se fala em discussão sobre câncer de mama, e o deputado Arlen já trouxe aqui alguns dados extremamente relevantes, da importância que é essa doença para a nossa sociedade e para a nossa população. tirando o câncer de pele, não melanoma, esse é o principal câncer que acomete a saúde das mulheres. Infelizmente, infelizmente, nós fomos e somos incapazes de oferecer à nossa sociedade, à nossa população feminina, o mínimo que é o rastreamento dessa doença. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que na faixa etária, e aí a gente vai entrar em uma outra discussão, que é dos 50 aos 69 anos, por várias instituições, a gente faz críticas, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, estou membro da diretoria atual nacional da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a gente entende de uma maneira diversa do que o que o Ministério da Saúde recomenda, mas isso não é exclusividade, do Ministério da Saúde do Brasil. Vários países desenvolvidos também fazem a mesma recomendação, muito parecida ao que o Ministério da Saúde recomenda. Só que é uma realidade completamente diferente, e até com dados epidemiológicos muito robustos para a gente estar aqui sustentando diferente do que o Ministério da Saúde fala. O deputado Arlen Santiago já mostrou em sua apresentação que um terço, nós temos dados muito fortes disso, 33 a 34% dos casos de câncer de mama no Brasil e em todos os países subdesenvolvidos acometem mulheres com menos de 50 anos. As mesmas cifras, algo em torno de 25 a 30% dos casos de câncer de mama acometem mulheres com mais de 70 anos. Ou seja, 60 a 70% das mulheres que são vitimadas pela doença câncer de mama, nós não estamos oferecendo o rastreamento mamográfico adequado mínimo que seria para essa população. Nós somos negligentes e coniventes com essa situação. Só que o problema já foi aqui debatido, o professor Fábio já também manifestou, a questão é muito mais complexa do que simplesmente a mamografia. Eu sou advogado também de formação, mas não estou aqui como advogado, nós não temos que criar um problema, nós temos que criar soluções. E se eu simplesmente resolver a situação da oferta quantitativa da mamografia, eu vou gerar um outro grande problema. Porque simplesmente eu não posso detectar casos de câncer de mama. Eu tenho que detectar sinais, que é o que a mamografia vai me mostrar, eu tenho que oferecer um diagnóstico capaz e precoce e mais do que isso. eu tenho que tratar essas pacientes que estão detectadas com a doença câncer de mama. Já foi aqui debatido, já foi aqui apresentado que pessoas se apresentam com alguma alteração da mama, tem uma série de dificuldades e limitações para conseguir ter acesso a um profissional de saúde, não necessariamente médico, muito menos ginecologista e muito menos mastologista, uma enfermeira que seja capaz de pelo menos fazer uma avaliação clínica mínima e trazer alguma diretriz, alguma orientação para aquela pessoa. E aí vem o diagnóstico, a detecção com a mamografia e essa paciente ela vai ser referenciada para uma biópsia e uma vez detectada a doença ela tem que ser referenciada para ofertar o tratamento necessário para aquela paciente. Nós não dependemos de leis no Brasil, o problema não é normativo, nós temos lei dos 30 dias, nós temos lei dos 60 dias, nós temos lei da mamografia, eu tenho lei da reconstrução, mas eu sou incapaz de cumprir a lei dos 30 dias, eu sou incapaz de cumprir a lei dos 60 dias, eu sou incapaz de cumprir a lei da mamografia e eu sou incapaz de diminuir a mutilação que eu produzo nas pacientes que eu trato do câncer de mama. Então, secretário, a gente precisa discutir muito mais além do que simplesmente a questão da mamografia. Me desculpe, eu não estou falando mal da casa, 2003 a 2005, eu era da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastrologia na gestão do Dr. Gabriel de Almeida, hoje vice-presidente da nossa Associação Médica de Minas Gerais, estava aqui no Plenarinho 1, participando de uma audiência pública para discutir a questão do rastreamento do câncer de mama. 20 anos depois, nós estamos aqui discutindo a mesma coisa. Nada mudou. Infelizmente, nós somos incapazes de resolver um problema que décadas e décadas nós estamos deparando, conversando, debatendo e nada tem sido resolvido. a gente precisa mudar, a gente precisa caminhar, a gente não precisa ficar debatendo, discutindo, obviamente, as discussões, o levantamento dos problemas, ela é necessária, mas muito mais do que necessário, é preciso fazer. E a gente precisa mudar o foco de uma política de governo para uma política de Estado. A questão do rastreamento, nós estamos aqui debatendo o câncer de mama, eu estou aqui defendendo a questão do câncer de mama, porque é o que eu milito, é o que eu faço, é o que eu cuido. Eu falo com muita tranquilidade, eu atendo no nível primário, dou aula com os alunos no posto de saúde, eu atendo no nível secundário, que eu sou funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte, Pão Sagrado da Família, eu atendo no nível terciário, que eu sou funcionário da UFMG, e eu estou lá no serviço de mastologia do Hospital das Clínicas. O que a gente teve da realidade recente, ela simplesmente, a pandemia, que eu quero dizer, ela foi simplesmente a escancarar uma realidade que, infelizmente, a gente depara todo dia. Eu não estou falando mal aqui do SUS, não. O SUS é o maior programa social do mundo. O que a gente precisa é valorizar, valorizar o SUS, cuidar do SUS, 60%, 70% da nossa população, ela é dependente do sistema público. 60%, 70% dos nossos médicos estão vinculados ao sistema público. Então, a gente precisa olhar isso com muito mais cuidado e muito mais carinho. Eu não estou aqui simplesmente para colocar problema. Acho que é importante a gente debater soluções. A ideia do aplicativo, essa ideia, o pessoal do Inca, a Sandra Joia, que é uma colega mastologista, Joia é o sobrenome dela, que é uma colega lá do Inca, mastologista, ela tem um programa de navegação no Rio de Janeiro, nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, muito interessante, exatamente utilizando aplicativos para fazer esse processo de navegação e de cuidado do olhar com a paciente. Tem vários exemplos. O Estado de Goiás tem um projeto em Taberaí, coordenado pela doutora Rosemar Macedo, mastologista também, lá do Estado de Goiás, que também vinculou e cuidou de uma estrutura muito bem organizada para a questão do rastreamento do câncer de mama. Então, a gente precisa de três coisas principais, só para encerrar aqui minha fala, deputado. Processo educacional. Não adianta a gente falar que a mamografia é o melhor exame para o rastreamento do câncer de mama se a população, que é o nosso objeto primário, ela não sabe, ela não tem a educação necessária para buscar isso que deveria ser um direito aberto. A questão de facilitar o acesso é excelente. Eu concordo com o doutor Maurício, com o deputado Maurício, em relação à questão do exame clínico. Eu faço mamografia, eu faço biópsia, meu mestrado e meu doutorado foi em imagem mamária. Sei a importância que é o exame clínico no processo de detecção e no processo do diagnóstico, mas eu não posso criar barreiras num problema tão delicado como é o rastreamento do câncer de mama. Eu tenho que criar acesso. E você facilitar qualquer que seja o acesso para o exame de mamografia, isso você já rompe uma barreira. então a gente poderia sim pensar numa forma de ampliar, abrir o acesso à mamografia a essa população. Segunda coisa, ter equipamento, ter parque tecnológico de mamografia amplo e aberto. E aí é um outro dado que eu trago para vocês, nós não temos deficiência de equipamento de mamografia, nós temos equipamento de mamografia suficiente para fazer rastreamento de mamografia no Brasil, o problema é a má distribuição e o problema é a concentração que existe desses equipamentos na estrutura, no sistema privado, mas a forma de você equacionar, comprar esses serviços, custear isso aí e não necessariamente ficar na dependência de ter que comprar equipamentos, tem um parque tecnológico pronto aí, já aberto para fazer isso, mais do que isso também, ampliar o acesso às técnicas de diagnóstico, PARF, COR, mamotomia, que é um outro problema que nós não temos disponibilidade no SUS, e aí depois a questão de ampliar o sistema de atenção ao tratamento oncológico da doença câncer de mama. E para finalizar, só para infelizmente alertar a vocês, o abismo que a gente vive na saúde pública e na saúde suplementar é cada vez maior e a gente não pode alimentar esse abismo, nós temos que diminuir cada vez mais essa distância. Infelizmente, a taxa de mortalidade pelo câncer de mama no sistema público, isso é dado real e concreto, é muito maior do que a taxa de mortalidade por câncer de mama na saúde privada, ou seja, tratar de câncer de mama no sistema público é risco de morrer em comparação ao sistema privado. Infelizmente, é uma realidade que eu falo para vocês e que a gente precisa não só olhar, não só trazer dados, é encarar e combater esse tipo de aberração. Obrigado e boa tarde. Obrigado, doutor Crescio. Se mostrou um grande médico, um exímio e advogado. Se fosse na gíria de futebol, ia dizer que o senhor joga nas ondas e joga bem. Obrigado. Parabéns pela sua fala. O senhor falou muito do SUS, falou bem do SUS, importante. A única coisa que precisa reequilibrar os preços, que não corrigem os valores há muitos anos, então o pessoal desanima em trabalhar pelo SUS, porque ganha tão pouco que às vezes não tem como sobreviver com o SUS. O médico atende 10 pelo SUS e corre lá no consultório, na clínica particular, para atender um ou dois para ele sobreviver, infelizmente. Eu quero passar a palavra agora a Samuel Pires de Moraes Teixeira, representando aqui Jordani Campos Machado, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou representando o doutor Ricardo Hernani, do CRM, eu sou conselheiro do CRM e também diretor do SIMED, então, de certa forma, eu estou representando a ambos. Deputado Maurício, no seu nome, eu quero cumprimentar toda a mesa. Fiquei extremamente animado com algumas coisas que nos foram apresentadas aqui e, de certa forma, eu já fui contemplado pelos que me antecederam, especialmente pelo doutor Clécio. O cerne dessa discussão é a prevenção. E entendo que, quanto mais ferramentas no que diga a respeito à prevenção, eu acho que a gente tem que lançar a mão delas, especialmente na condição de gestores. A discussão também, hoje, é muito mais, nessa audiência pública, é muito mais do que discutir mamografia, é a linha de cuidado da mama. E quero felicitar, doutor Fábio, e espero, de fato, que isso seja posto em prática e que vejamos, em um período curto de tempo, os resultados disso. Se traçarmos, por exemplo, uma linha histórica nos últimos 100 anos, a maior causa de mortalidade seriam as doenças infectocontagiosas. Hoje, temos as doenças oncológicas, as causas externas e as doenças cardiovasculares. E dentro das doenças oncológicas, conforme já mostrado pelo deputado Arlen, o câncer de mama é o segundo em incidência e o maior em letalidade, número de mortes. E quando nós temos, por exemplo, eu também faço as minhas críticas com relação a esse corte feito pelo Ministério da Saúde e também, conforme o doutor Clécio mostrou, em outros países, mas em outros contextos, eu acho um absurdo que nós sigamos com essa política, porque nós estamos privando muitas mulheres ao diagnóstico precoce, e isso incorre em sobrevida. Eu também quero ressaltar essa diferenciação com relação ao que é visto a realidade hoje da rede suplementar e privada, porque, por exemplo, que uma mulher que consiga pagar um plano de saúde, ela pode ter um acesso bem mais precocemente do que aquela que é a SUS dependente. E, se eu falo do maior plano de saúde pública do mundo, eu acho que eu tenho que olhar com muito carinho. Traçando também, novamente, uma linha histórica, eu acho que, em 1988, com o advento do SUS, eu acho que a população brasileira ganhou... Chegamos, obtivemos inúmeras conquistas, mas eu acho que é só o começo, muito há que ser feito ainda, e, principalmente, na questão de investimento. O absurdo, por exemplo, hoje, as tabelas sendo praticadas, e vemos, infelizmente, um êxodo, uma procura dos médicos, especialmente aqueles que estão sendo colocados no mercado e estão optando pela atenção suplementar. E a gente precisa inverter essa lógica. Eu quero também aproveitar, fazendo defesa do SUS, eu quero também fazer a defesa da atenção primária, como já dito por alguns que me antecederam aqui. A atenção primária, ela é a porta de entrada para todo o sistema. e, infelizmente, hoje, o que nós vemos, de um modo geral, isso não somente em Minas Gerais, a nível de Brasil, é uma, eu diria, como uma desconstrução da atenção primária. Foi chamado de PSF, de Programa de Saúde da Família, hoje é uma estratégia, mas, muitas vezes, com alguns vieses externos que interferem até o acesso dos profissionais, a seleção desses profissionais. Eu faço essa minha crítica nesse sentido. e que, na própria atenção primária, nós temos que tentar fazer um diagnóstico que, muitas vezes, ele é o primeiro emprego de muitos médicos, ele não é a opção de carreira desses médicos. Agora, por que a atenção primária não é assim atrativa para os nossos profissionais? Vamos pegar, por exemplo, o Reino Unido, Canadá e França, que são lugares, são países onde o investimento na saúde pública é maior. Esses profissionais que se dedicam à atenção primária, eles são muito mais valorizados do que nós somos. Eu falo nós porque eu sou médico de família. E, muitas vezes, você pega, por exemplo, em municípios diversos, de diferentes tamanhos, onde toda a mazela do sistema de saúde pública é jogada, é derrubada, é jorrado na atenção primária, como se a atenção primária tivesse que dar conta de todo o problema de saúde desse lugar. Então, eu acho que é uma oportunidade também que está fugindo um pouco, mas, automaticamente, eu diria que não, porque nós temos que pensar nisso. Acho que, até como sugestão para a casa, nós ampliamos a discussão para reconstrução, redimensionamento, ou maiores investimentos da atenção primária, que eu acho que é a chave para tudo isso. E, para finalizar, quero parabenizar novamente, doutor Fábio, e ver que temos pessoas técnicas nesses lugares, nesses postos de gestão, eu acho que é um ponto extremamente importante, que a nossa população, de um modo geral, só tem a ganhar, e os profissionais, consequentemente. Obrigado. Obrigado. Mas estamos aqui com audiência até lá dos Estados Unidos. o pessoal lá de Sete Lagoas, assim, bastante preocupado, porque entre a prefeitura, o Estado e lá, o prestador tem 2.161.000 reais para receber de cumpra de medicamento, pagamento de médico, de atendimento à oncologia. Você já fez várias reuniões e parece que a prefeitura não rompe. Eu gostaria de liberar aqui o secretário, que ele tem uma outra audiência aqui, gostaria de chamar a Camila para estar aqui, até pela falada, aquela ideia de que cada macro, o pessoal possa escolher, pelo menos, pelo menos para dois, o NACONS, e o Noroeste, pelo menos para três, porque lá é mais complicado ainda, aí não ficar só no, só numa macro. Eu vou agradecer, Ale, obrigado mais uma vez, vou agradecer também ao Luciano, que o MMP nos é muito importante no processo, eu acho que é uma relação, Luciano, muito harmônica que temos hoje, construtiva, entre MP e CES, eu acho que há uma confiança mútua, eu acho que nós somos com tantas coisas boas juntos, aos meus colegas médicos, eu acho que nós estamos muito alinhados da forma de pensar, a atenção primária é o mateciador do cuidado, e nós estamos colocando toda a política nossa vinculada com a informação, com a integralidade, direto na atenção primária, a gente entende nesse fortalecimento. Então, dizer que estamos muito alinhados, e também em relação à MAMA, à política de Estado, e tudo, nós estamos falando aqui de políticas pactuadas bipartite, que essas prosseguem, e dependem de quem tiver. Eu acho que vamos precisar muito da Associação Médica, do CRM, no processo, porque a Secretaria de Saúde não tem tantos especialistas como nós temos a Associação Médica e do CRM, e a gente nunca vai deixar de utilizar o conhecimento de vocês no processo, para a gente conseguir ter uma linha, de fato, integral e moderna, atual, não podemos já começar atrasados. E aos secretários municipais de saúde, gestores, deixo aqui meu abraço, vocês sabem a forma que a gente trabalha, sempre ouvindo vocês e pensando, e aí é importante dizer que não adianta aumentarmos os recursos se os médicos, os profissionais não receberem também. Então, tem que achar um equilíbrio entre a sustentabilidade do hospital, mas também entender que se esses recursos não chegar até os profissionais, em termos gerais, nós não vamos crescer como gostaríamos. então é um ponto que nós temos que entender isso, o Opera Mais foi a prova no momento que se repassou de fato os valores do Opera Mais para os médicos, eles de fato operaram. Então, a gente vê que há um problema também remuneratório e a gente precisa muito de achar esse equilíbrio aí dentro desse processo. Tá bom, gente? Obrigado. Essa meta aí das biópsias tem data? Isso vai fazer parte dessa discussão bipartite, que é o primeiro ponto. Então, a expectativa, acho que nos próximos três meses a gente fecha tudo isso e já pactou e publica. Depende do COSEMES dentro do processo, mas eu acho que não vai ser um problema, não. Tá bom? Correto. Muito obrigado, secretário. Cacá, senta aí. Antes de eu passar a palavra para o pessoal das secretarias municipais de saúde, principalmente as grandes, eu gostaria de perguntar se alguém dos hospitais gostaria de usar a palavra para fazer alguma ponderação sobre essa questão aí. Hélder, do Hospital São Francisco. Bom, boa tarde. Fábio, um abraço. Parabéns mais uma vez. O Fábio está brilhando cada vez mais. Agora, os médicos da minha geração sabiam ver mamografia, viu, Fábio? O laudo podia vir depois. Bom, olha, gente, os programas do Estado estão sendo muito eficazes, cada vez mais. Nós tivemos um evento da Federação Santos, eu sou vice-presidente também da Federação Santos, nós tivemos um evento há pouco tempo, antes que nós tivemos essa discussão e avaliando os dados da Secretaria de Estado dentro do Opera Mais, do Valora, e realmente estão sendo muito efetivos. O importante nessa discussão é realmente a gente conseguir colocar todos os atores em relação a essa questão da remuneração. Já saiu, nós já tivemos projetos anteriores onde tinha um valor X para tudo, mas esse tudo não cobria tudo. Então, assim, porque você tem a mamografia, provavelmente depois a biópsia, às vezes a imunistorquímica, enfim, mas aí o dinheiro não dava. Foi um grande programa, mas um dia não dava. E aí somam-se os médicos também. A gente vê uma resposta boa na questão dos médicos. Hoje em dia, na questão suplementar e do SUS, em relação ao Opera Mais, ao Valora e tal, como a suplementar tem alguns planos que são planos que também pagam pouco, a gente já começa a ter até uma competição em relação aos médicos estarem mais ávidos a também trabalhar nos SUS. Então, isso aí é uma questão interessante. E tem uma peça fundamental, que eu não sei se nos custos que estão sendo avaliados ela está sendo colocada, prevista, porque já tem, inclusive, nas normas, essa necessidade e que acelera muito esse processo. Nós estamos com isso implantado em São Francisco e a gente vê que acelera muito o processo dos 30, 60 dias, que é a enfermeira navegadora. e aí esse custo tem que estar lá também, porque é uma coisa nova que trouxe um custo a mais para o hospital, mas que está funcionando muito bem, está acelerando muito bem o processo. Então, eu gostaria só de fazer essa lembrança de que, quando foram feitas essas avaliações de custo, principalmente, que considerassem o custo da enfermeira navegadora, que é um custo novo para nós e que está valendo muito dentro do processo. Está bom? Obrigado. Obrigado, doutor Helder. Com a palavra, a secretária municipal de Saúde de Montes Claros. Dulce. Boa tarde a todos. Cumprimentando o deputado Arle, eu cumprimento aqui toda a mesa. E agradecer, deputado, a audiência para um debate tão importante. Eu tinha preparado uma apresentação que não vou fazer, até porque a grande maioria do que eu apresentei aqui, da apresentação, já foi apresentada aqui pelos outros. Mas, só para reforçar um pouco, primeiro, o serviço oncológico como um todo, a mamografia, ela faz parte do exame para ajudar na identificação desses pacientes. A importância do diagnóstico precoce é muito grande. A incidência do câncer na região norte de Minas, ela está um pouco acima até da média de incidência nacional e do Estado. Talvez mostrando um serviço de rastreamento, um serviço de diagnóstico precoce desta população. Porém, deputado, e o senhor tem conhecimento disso, porque nós já até encaminhamos o mesmo ofício que encaminhamos para a Secretaria de Estado da Saúde, encaminhamos para aqui a comissão e outros, a região norte de Minas, o serviço oncológico, além de atender, nós temos duas Unacons em Montes Claros, que atendem todos os municípios do norte, além de municípios de outras regiões, Pedra Azul, Araçói, que estão ali na nossa região. É a segunda região de maior produção no serviço oncológico. Nós temos uma PPI onde a produção é mais que o dobro do que está pactuado lá para a região. E mesmo com o ressarcimento, temos ainda um déficit de 5 milhões de anos. Mesmo com o ressarcimento. O deputado colocou muito bem que desde 2018 o atual prefeito, Humberto Souto, o vice Guilherme, eles determinaram o pagamento na íntegra do que fosse produzido na oncologia. E mesmo a gente tendo o ressarcimento do Estado, nós temos aí um déficit de 5 milhões. Estamos com uma discussão no grupo de trabalho de oncologia, que eu faço parte, representando os secretários de saúde, porém, a proposta do grupo de trabalho, e quando o deputado me pergunta, secretária, você já solicitou aumento de teto oncológico, a proposta e o recurso que nós temos no Estado não dá para que a gente faça um equilíbrio aí da produção e do teto necessário para que a gente possa atender. E aí, deputado, eu acho que também a gente tem que fazer um trabalho em outras frentes, a nível federal. Temos que estar fazendo um trabalho, já que nós temos todo esse histórico e esse levantamento que o Estado de Minas já fez. Hoje, no grupo de trabalho no GT de oncologia, nós temos 35 milhões para que a gente possa fazer recomposição de teto. Isso não dá 50% do teto para que possamos fazer o serviço oncológico necessário. Então, o cuidado integral está com rombo muito grande. E, para que esse paciente não possa ficar desassistido, os municípios têm que estar garantindo esse pagamento. Se a gente for esperar o ressarcimento, a gente cria uma inviabilidade financeira nas instituições que fazem esse trabalho. Especificamente mamografia. A gente tem que avançar. A necessidade, Camila, a gente tem de colocarmos esses mamógrafos em funcionamento, ele é urgente. Quer dizer, isso tem mais de um ano que nós discutimos isso aqui. E eu vou falar por quê. Na nossa região, o absenteísmo para os exames de mamografia é mais de 70%. A gente colocar a paciente para ela percorrer 400 quilômetros para fazer um exame de diagnóstico, ela não vai. Então, também é necessário, como foi falado aqui pelos colegas, essa toda uma política de informação, de conscientização, de sensibilização da importância do diagnóstico precoce, da importância das mamografias lá na nossa região, a gente não é pela faixa etária preconizada pelo Ministério, então, a partir de 35 anos, a gente já tem lá as mamografias liberadas, dentro até de alguns critérios, outros não, somente com a avaliação médica da atenção, o encaminhamento do médico da atenção primária, porém, a gente tem uma fila lá de mamografias, de pouco mais de 2 mil mamografias, eu tenho uma fila lá hoje, mas você tem uma oferta maior? Sim, e dessa oferta, o que é agendado pelo prestador, nós temos 70% de pacientes que não vão da região, mesmo no município de Montes Claros, que a gente sabe, o paciente mora ali dentro do município, agente de saúde vai lá, leva uma semana antes, avisa um dia anterior, através de WhatsApp, ainda o absenteísmo, a falta desse paciente para essa realização desse exame é altíssima. Então, além de tudo isso, a gente tem que estar fazendo aí uma política de informação, de sensibilização, para que a gente possa realmente identificar aquelas pacientes no estágio inicial e colocarmos ali no cuidado integral da oncologia. Agradecer a oportunidade ao deputado Arles Santiago, a Camila, eu faço parte do GT de Oncologia, sei do avanço que nós tivemos e agora mais ainda com recomposição de teto, mas o meu pedido aqui, deputado, é que a gente faça também essa briga em outras instâncias, instância federal para aporte de recurso na oncologia. Então, não adianta ficar, cobrarmos do município que está ali perto, o município tem que pagar mesmo, meu contrato é com o prestador, aí eu cobro do Estado e nós vamos ter que cobrar também da União. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Dulce, mas a União, eu vejo ela muito preocupada de tirar a multa do Joesley e de um bilhão de reais lá da termelétrica, ou então da Semig da Amazônia, que é nove bilhões de multa, mas, se privatizar, a multa vai para a Eletrobras, para nós todos pagarmos, os contratos de leniência derrubando aí por 50%, para quem falou que roubou, meteu a mão, então lá elas estão preocupadas com isso, com nós, com o povo, aí, como diz a Zélia de Mello, é um detalhe. Bom, queremos passar aqui agora para a Sheila Salvini, secretária de Divinópolis, por favor. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública tão importante e praticamente desnecessário falar depois do posicionamento da Dulce, foi muito precisa em relação ao apontamento das dificuldades que os municípios enfrentam. O município de Divinópolis está aqui representado por mim, na condição do secretário municipal de saúde, e também para o nosso grande prestador, o Hospital São João de Deus, é a grande referência da macro-região Oeste de Saúde, 53 municípios, a grande referência em atendimento ecológico. Em relação ao município de Divinópolis, tratando especificamente da mamografia, nós, felizmente, em razão das parcerias que firmamos, não temos filas de espera, e, há algum tempo, também, o município reduziu a idade mínima para colocar a paciente no rastreamento, então, a gente não trabalha com a idade da portaria ministerial, mas, embora a gente não tenha problema com a mamografia, dê certo que a mamografia é apenas o primeiro passo dessa linha de cuidado para o tratamento oncológico, e, a partir do momento da detecção de alguma alteração, é essencial, e é uma doença que corre contra o tempo, que o diagnóstico seja concluído num espaço de tempo mais reduzido para que a paciente tenha acesso mais rapidamente, também, ao tratamento. Então, a gente ouve as palavras do secretário Fábio com muita alegria saber da possibilidade desses prestadores que já trabalham atendendo aos prazos estabelecidos em portaria serem minimamente compensados mediante pagamento de preço de mercado. O secretário Fábio pontuou aqui as agulhas e as biópsias para ser um arrefecimento desse custeio do tratamento que já fica tão oneroso para as instituições hospitalares. Quando se fala também de abertura de novos centros para atendimento oncológico, a gente fica, por um lado, extremamente feliz, porque é oportunizado atendimento mais rápido para o maior número de pessoas, mas é extremamente necessário que a gente fale em recurso novo. Porque, se a gente abre novos centros, mas para dividir o recurso já existente, a gente identifica que não há muito de efetividade de ampliação. Então, a busca por esse recurso novo, juntamente com, principalmente também com a União, como a Dulce muito bem pontuou, a gente entende como extremamente salutar para esse processo e de melhoria que a gente está buscando. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação e saio muito feliz aqui com as discussões e com os propositores vindouros. Muito obrigada. Agradecemos muito a sua participação. Gostaria agora de pedir para Vitória, Bispo, Alves, Álvares Ferreira, gerente de serviço diagnóstico por imagem da Santa Casa de BH. Por favor. Boa tarde, agradecer pela oportunidade do que discutimos hoje. Foi muito bem falado pela Dulce sobre o absenteísmo. Lá na Santa Casa, hoje, nós temos o mamógrafo, nós vamos fazer a troca desse mamógrafo, mas cerca de 50% das pacientes não comparecem para o exame. E o que é mais preocupante? Dessas que comparecem ao exame, somente 40% buscam os resultados. Então, aquelas que a gente consegue falar com elas, confirmar o exame para elas conseguirem executar, quase nenhuma busca o exame. A gente tem feito como boa prática de ligar para essas pacientes a poder buscar esses resultados, mas a efetividade é muito baixa. A gente sabe que hoje, ninguém atende uma ligação com um número diferente. Então, assim, a gente tem buscado outras formas, mas o absenteísmo para o exame e a não adesão ao resultado, ele é um resultado muito importante. Não adianta a gente só ampliar a mamografia se a gente também não orientar a população sobre esse acesso. Nós temos hoje um sistema para buscar esse resultado online e, ainda assim, a nossa adesão é muito baixa. Então, fica nessa preocupação a gente conseguir garantir o acesso para a pessoa conseguir fazer o exame e esse exame não ter até mesmo a procedência necessária. Então, faz necessário a gente ter esse link da linha de cuidado completa dessa paciente, que aquela que ela deu positiva a gente consiga navegar. É um projeto que nós temos na Santa Casa da gente vincular essa pessoa e não deixá-la solta na rede, porque fazer o exame de mamografia é um passo muito importante, mas a continuidade nessa linha também é um fator de grande importância na execução desse exame. Ok, muito obrigado. Em 2011, Camila, foi feito um programa que custou, acho que, 180 reais. Quem fez, até já morreu. Foi até em nome de uma igreja lá e até o Antônio Jorge foi muito atacado por causa disso. E tinha o chefe da área de mulheres, era o Sérgio Bicalho, que era o... Sérgio Bicalho. Sérgio Bicalho. Então, ele sabe. O que que acontecia? Fazia as mamografias e o resultado ia para um programa. Aí, o Unacon sabia que aquela mulher era 4 e 5. Para cada mulher, 4 e 5, que o... Unacon puxasse, fizesse a biópsia e entrasse em 30 dias, ele recebia mil reais naquele tempo. Mil reais. Como alguns não acreditavam que isso, que ia ser pago e realmente muito ficou sem pagar, porque depois entrou o Pimentel, aí, você imagina o que aconteceu, não sei se você já ouviu falar. Aí, o Dilso Codinho fazia, o Varela fazia, acho que o Bom Samaritano de Valadares fazia, não sei se o de Divinópolis eu acho que fazia também. Quatro, os outros não acreditavam que ia ter o pagamento. Hoje nós temos uma vantagem, porque tem a credibilidade aí. Está bom? Com a palavra, Leandro Amaral Andrade, secretário municipal de saúde de Valadares. Boa tarde a todos, cumprimento a todos na mesa, na pessoa do deputado doutor Arlen Santiago. Eu acho que boa parte das considerações relevantes aqui já foram postas por todos e realmente eu queria chamar a atenção para alguns pontos bem breves. Valadares, hoje, se assemelha um pouco à realidade de Divinópolis em relação a não ter demanda reprimida. Normalmente, os encaminhamentos que são feitos principalmente para o CEA e os pacientes conseguem, em alguns casos, serem atendidos no mesmo dia, mas dentro de uma rotina são atendidos na mesma semana onde são encaminhados para o centro e nós tivemos aproximadamente 185 casos de câncer de mama que foram tratados pelo SUS na nossa unidade que está alocada no Hospital Bom Samaritano. O que eu tenho discutido muito, deputado, dois assuntos que eu entendo que são extremamente pertinentes. primeiro que as políticas que foram implementadas são extremamente relevantes. Eu acompanho o desenvolvimento dessas políticas porque estou na gestão municipal desde 2017. Então, participei em um período ainda sobre a gestão do anterior governador Pimentel e depois sobre a gestão do governador Romeu Zema. O fato é que nós recebemos boas políticas, mas um cenário também de terra arrasada. Então, nós fomos contemplados com um novo valor e uma nova política do Opera Mais, mas também existia um passivo pretérito muito grande que os municípios, enquanto plenos e contratantes daqueles prestadores de serviços, e eu vejo aqui muitos representantes que são prestadores de serviços, nós tínhamos a obrigação contratual de solucionar aquela questão independentemente, inclusive, dos repasses, até porque esses prestadores também tinham responsabilidades com outros fornecedores, com os profissionais, que também estavam desvinculados daquela fonte de reclusão. Isso, obviamente, prejudica muito o desempenho e os resultados daquelas políticas, principalmente porque existia um caminho anterior muito grande que a gente precisava resolver. E um segundo ponto que eu coloco, que eu vejo como extremamente relevante, é que nós somos, enquanto secretários, gestores de uma rede, e essa rede envolve diversos atores, diversos segmentos. Então, o doutor Fábio, que foi muito feliz quando ele falou da política do Opera, mais a questão da cirurgia geral. Nós tivemos uma reunião há aproximadamente oito ou dez dias atrás, e eu apresentei para ele o número de governador Valadares, onde a gente tinha feito agora a nova política do Opera, aproximadamente 350 procedimentos de cirurgia entre hérnia e vesícula nos últimos 100 dias, 120 dias e mais. Ou seja, que a nossa demanda estrangulada, reprimida, ela já não existia mais e que a gente conseguia agendar esse paciente com boa efetividade. Porque a tabela realmente ficou muito interessante, paritária até, realmente, alguns convênios, o que tornou atrativo para o profissional. Em contrapartida, tornou atrativo para outros profissionais. Então, eu tinha cirurgiões oncológicos que estavam se predispondo a fazer procedimentos de cirurgia geral pela sua menor complexidade, melhor remuneração. Então, nós, enquanto gestores de uma rede, quando a gente recebe as políticas, a gente tem que aplicá-las dentro da nossa realidade local. Então, muitas vezes, o desenho que ele é feito, inclusive pelo próprio ministério, e ali é abraçado pelo próprio Estado, foge um pouco da nossa realidade local. Então, quando a gente pega a macro-região leste, nós temos uma característica de uma ausência de hospitais de suporte fora de Governador Valadares. Então, eu tenho a macro-região de 51 municípios, basicamente, desaguanto somente no município de Governador Valadares. Então, eu chamo a atenção muito para essa questão da tabela, principalmente, eu tenho tido muitas conversas em relação ao diagnóstico, Valadares paga hoje uma série de complementos nesses procedimentos oncológicos, inclusive de químio e radioterapia, que são feitos com recursos próprios e atendendo a toda a região, isso sufoca o município. E agora, nós estamos recebendo uma cobrança também muito grande dos cirurgiões oncológicos em relação à atualização também da tabela que está defasada por exigir, e todos sabem, uma expertise realmente específica para a realização desses procedimentos. Isso realmente é um problema que nós precisamos enfrentar, já que, enquanto gestora, a gente tem que garantir a integralidade do serviço, que começa lá com atendimento na atenção primária, nós temos lá residência de medicina de família, então, temos um trabalho muito forte ali na atenção primária com esses profissionais, o profissional chega, faz o exame, mas a gente tem que garantir a integralidade do tratamento, então, talvez essa questão da tabela como um todo, amparada a outras políticas que são muito exitosas do próprio Estado, mas, realmente, o Fábio, o doutor Fábio, precisa entender que, realmente, ele nivelou o sarrafo por cima, então, agora, a gente tem que lidar com essa questão em relação aos profissionais. No mais, muito obrigado. Agradeço muito e, aqui, Camila, em 2012, o Ministério não teve jeito, melhorou um pouquinho a questão das cirurgias oncológicas, em 2012. E aí, o que o Ministério fez? Ele classificou em hospitais A, B e C. o que seria o hospital A? Seria aquele hospital que tivesse feito mais de mil cirurgias oncológicas naquele ano. O que seria B? Aqueles que fizeram mais de 600 cirurgias oncológicas. A e B, o governo federal deu uma tabela diferenciada, com 20% a mais. Quem estava operando mais, ganhava, aí, 20% a mais. Isso aí, em 2012. Hoje, você vê como é que a coisa está. Bom, vamos lá ver agora a... Vitória já falou. Lorena Lima, gerente do Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH. Boa tarde a todos. Deputado, doutor Arlen, muito obrigada pela oportunidade. Em nome do provedor da Santa Casa, Roberto Alto e do doutor Claudio Dornas, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui discutindo temas tão relevantes. Tudo que já foi falado mostra a importância que nós temos enquanto prestadores de serviço desse grande sistema, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma novidade da Santa Casa de Belo Horizonte. Nós somos um CACOM com o Serviço de Oncologia Pediátrica, há mais de 100 anos atuando em oncologia, e, desde a pandemia, a gente vem percebendo, muito bem demonstrado pelo deputado, um aumento na evolução dos casos. Os casos têm chegado para a gente cada vez mais tardiamente e doenças mais evoluídas. E, indo ao encontro disso, a Santa Casa inova mais uma vez, até como marco dos seus 125 anos, e nós criamos uma unidade móvel de saúde oncológica. Nós vamos inaugurar agora, no dia 29, nós estamos chegando na região do Cerro. É uma carreta, a gente chama de carreta da família, nós temos a intenção de trabalhar várias linhas oncológicas, mas as nossas principais linhas são mama, pulmão, cabeça, pescoço e pele. E, nesta unidade móvel, nesta carreta, nós possuímos um mamógrafo, um raio-x digital, um mamógrafo digital, um raio-x digital e dois consultórios onde serão feitas avaliações de cabeça, pescoço e dermatoscopia. Então, nós percorreremos toda Minas Gerais, existem critérios para isso, nesses primeiros 12 meses, nós estaremos nas cidades de até 250 quilômetros da capital e que tenham PPI regulada para o Belo Horizonte. E, a partir de quando tivermos expertise com isso, a primeira unidade da Santa Casa, estamos aprendendo com isso, nós pretendemos chegar às distâncias maiores da nossa capital. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, acho que vai ao encontro de tudo o que nós estamos falando, existem muitos vazios no nosso estado, um estado que é enorme, e nós temos a intenção de favorecer o acesso às mulheres, principalmente à mamografia. Obrigada. Lorena, é um prazer conversar com você. Eu, que em 1980 fui residente de radioterapia naquele porão lá da Santa Casa, com um cobalto antigo que trabalhava com muita dificuldade. Doutor Antônio Celso, Sérgio Galante. Sérgio Galante, o Tigre, a turma toda. E aí, me trataram com muita alegria. Fico satisfeito que vocês conseguiram um aparelho acelerador linear da VAR, não é? Sim. Vocês já têm Conibim? Não temos ainda. Hoje nós temos um clinac que já está velhinho, estamos em vias de trocá-lo e temos um Sinerge da ELECTA. O Sinerge tem Conibim? Não tem ainda. Estou trabalhando para acoplarmos um Conibim nele. Estamos tentando através do fundo do idoso um Conibim. 400 mil dólares. 400 mil dólares. Estamos trabalhando também um tomógrafo dedicado. Um tomógrafo dedicado ao serviço de radioterapia que nós não possuímos ainda. Então, são os próximos sonhos para a radioterapia. Ótimo avanço. Agora, teve uma coisa, Camila, é o seguinte, há algum tempo atrás, o Baleia pediu para eu fazer uma avaliação lá para eles e aí a Secretaria Municipal proibiu eles de fazerem a biópsia. Se eles fizessem a biópsia, tinham que mandar para lá para eles mandarem para distribuir para os Unacons. quer dizer, quem diagnostica não trata. Entendeu, Helder? Negócio assim, é, negócio de doido que em Belo Horizonte vai ter que avaliar isso aí. Muito bem. Indago aqui da mesa se tem alguém que queria fazer alguma colocação para a gente terminar. Camila, você para botar aí os prazos, as questões todas que foram levantadas aí, que dia que você está organizando o pessoal. Na hora que você organizar, você vai falar assim, é tanto para o hospital, é tanto para o serviço, é tanto para o médico que faz a biópsia. E uma outra questão que em São Paulo, na medicina privada, já está funcionando, é que lá está sendo mudada a biópsia de próstata retal. como ela traz muito índice de infecção com pacientes, inclusive mais idosos, indo até para mais idosos que eu falo, vou fazer 70 dia 25 agora, então, acima dos 70, o pessoal que faz as biópsias de próstata, retal, às vezes, a inflamação, a infecção que fica é muito violenta. Então, está fazendo transperineal, que é o ideal, principalmente para pacientes com mais de 70 anos de idade, que aí já tem mais baixa imunidade, e aí precisa de sedação, bloco cirúrgico, essas coisas todas, de maneira que, na hora que você for diminuir esses valores que eu coloquei aí para você, que eu sei que você vai com muita boa vontade querer diminuir, eu te peço que olhe essas questões para que a gente possa funcionar. Mas, de qualquer jeito, hoje nós temos um orgulho, quero cumprimentar aqui o André, que é vice-prefeito da cidade de Icaraí de Minas, onde não existe mais fila nem de câncer, nem de patologias mais simples, benignas, eles estão cuidando lá muito bem, Icaraí de Minas, fica perto de Brasília de Minas, onde foi criado agora um serviço, o governador teve lá, um novo serviço de oncologia. O norte de Minas é muito extenso, são 92 cidades, com mais outras micro, não é, Dulce? São mais de 100 pacientes, todos os pacientes estão sendo atendidos dentro do prazo, tem um serviço de biópsia de mama, de próstata e de tireoide no Hospital de Osgodinho, que atende a todos, independente de regulação, conseguimos convencer, viu, doutor Luciano, o doutor Jorge, na época, que era o promotor lá, e a Dulce, porque a regulação, não tem o carro no dia, não achou o doente, isso aí que foi falado lá, não achou o paciente, então, vem, e, inclusive, para facilitar os municípios vizinhos, o que é que se tenta lá, para essa questão do diagnóstico da biópsia? Se tenta o seguinte, olha, marcou, a cidade tem 10 biópsias de mama, certo? Aí, num dia só, a van vem, ou o ônibus, e atrás todo mundo, e atrás todo mundo, nesse mesmo dia, um jeito de facilitar aí um pouco mais. E um outro problema, Camila, que nós estamos tendo, é porque a Dulce, em que pese que ela pague o extrateto, no mês, e aqui eu passei para ela a questão do prestador, lá de Sete Lagoas, que desde 2021, está um extrateto, só na oncologia clínica, de 2 milhões e 161. Ninguém está preocupado. Quem é que paga? O Estado não paga. O município não paga. Quem é que paga? O prestador está lá, aguentando. Aí o município vira e fala assim, se não fizer o extrateto, nós rompemos o convênio com o prestador. Rompe e manda para onde? Mas aí eles estão aguentando lá, a Amanda, que está até lá dos Estados Unidos agora, assistindo a gente aqui. A questão das cirurgias oncológicas, na tireoide, o Inca é muito claro, operou a tireoide, mesmo com o PAF 5, que é câncer, operou, o anato patológico não deu câncer, paga com uma tireoidectomia benigna. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele fica possesso com isso, porque a cirurgia é a mesma, e o preço é diferente, e agora lá, os auditores, lá da Secretaria de Montes Claros, quando você tem uma biópsia positiva, mas aí vem na peça, não se encontra o tumor na peça, quer pagar como benigna. Na tireoide, Dulce, o Inca é claro, no restante, ele não é o doutor Cláudio Henrique, que é um grande cirurgião, um formador de pessoas, Cláudio Henrique Rebelo, ele está, assim, ficando desestimulado, porque aí paga, aí não tem opera, aí paga 300 reais para todo mundo de uma cirurgia, quer dizer, o cirurgião oncológico, ele fica possesso. Então, olhar, Cacá, se a gente cria uma norma, discute com o Inca, o presidente do Conas, alguma coisa assim, que médicos extremamente, conceituados, eles fazem a cirurgia e depois vem o laudo como benigno. Por exemplo, tumor renal, está lá, lesão exofítica de 4 centímetros, aí opera, biopsia faz, tira um pedaço do rim, aí não vem como câncer. O médico desespera, vem como benigno. Eu acredito que, pelo nível dos médicos, dos cirurgiões oncológicos, que tem em Montes Claros, nos dois ou na Cons, nenhum iria submeter um paciente a uma cirurgia desnecessária, benigna, falando que tem aí uma suspeita de câncer. Em ovário, é muito comum acontecer isso. Está ali um tumor de 10 centímetros, enorme, suspeito, o médico vai e opera, vem benigno, fez a cirurgia, biópsia de goteira parietocólica, biópsia de aumento, biópsia de linfonodos todos, quer dizer, quatro horas de cirurgia, aí vem, não, não veio câncer. Está bom, a paciente foi tratada, e aí o que acontece? Paga aí 200 reais para tudo. Então, Cacá, pensar nessa questão aí da cirurgia oncológica, aí também. Viu? Agradeço muito a presença de todos, do doutor Luciano, que tem sido aí um parceiro em Conteste aqui. E aí, Cacá, Luiz, está aí ainda? Não. Foi com o Fábio. Recebi hoje, do Ministério Público da Infância e Adolescência, a questão, para a gente começar a discutir, dos três centros em Belo Horizonte, acho que vai ser mais com a prefeitura, mas três centros que cuidam das doenças mentais. São três centros, o Centro Sul, o Noroeste, é um plantão que tem 24 horas de psiquiatria. E aí é um negócio, essa luta anti-manicomial, tem hora que ela pesa a mão um bocadinho. Você tem o doente ali, agressivo, aonde você o leva? Dá o remédio, ele sai e volta, não toma o remédio e vai querer matar alguém da casa, porque ele não está sabendo direito o que faz. Então, já começar, o pessoal pensar, para a gente pegar aí essa pauta. E uma outra coisa, Camila, agora, logo que passar o período eleitoral, eu vou procurar vocês, porque nós vamos criar a comissão com o Ministério Público e com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal de Brumadinho, uma comissão que vai se reunir uma vez por mês para que a gente possa olhar as atitudes sugeridas pelo doutor Luciano e pela doutora Vanessa Campolina, as atitudes necessárias para cuidar daqueles atingidos pela barragem de Brumadinho. Então, cumprida a finalidade da... Cumprida a finalidade da reunião, encerro os trabalhos e convoco para a reunião ordinária amanhã, às 10 horas da manhã. Muito obrigado a todos os presentes e aos que estão nos assistindo aí online. Tem muitos hospitais nos assistindo online, muitos mesmo. Acho que o tema é extremamente relevante e tomara que a gente consiga que isso seja implementado, termine esse ano para o ano que vem ele estar bem implementado. E agradecer a presença aí do Guilherme, um grande amigo da cidade de Ibiaí. Levanta-se a reunião.